A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Eterno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Bom, essa reunião se destina a debater o decreto nº 47.383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas de licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos, estabelece procedimentos administrativos de localização e aplicação das penalidades a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender os nossos trabalhos por alguns minutos para que a gente possa acabar de compor as mesas e regularizar aqui os procedimentos e, em seguida, nós daremos início. Além do desenvolvimento social e ambiental, representando aqui o Amarildo José Calil, secretário de Estado e de Juntos de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Eduardo Pedersin Reis, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. A senhora Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O senhor Henrique Coalé, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. O senhor Carlos Alberto Santos Oliveira, assessor do meio ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando aqui o Roberto Simões, presidente. Para ocupar esses lugares nas filas da frente do auditório, eu convido. A senhora Maria Dulce, rica, superintendente executivo da Alce, rica, superintendente executivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Roena Betina Petrol, segunda vice-presidente, apresentando Ana Maria Soares Valentino, presidente da Associação dos Produtores Rurais e Rigantes do Noroeste de Minas Gerais. A senhora Lucilene Aparecida da Silva, construtora ambiental da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Fetaem, representando o senhor Vilso Luiz da Silva, presidente. O senhor Júnior Magela Alexandre, diretor jurídico da União Brasileira de Construtores Ambientais. O senhor Valtim Quintino da Rocha, presidente da Federação dos Pescadores e Agricultores do Estado de Minas Gerais, de Três Marias. O senhor Diogo Soares de Mello Franco, subsecretário de Gestão Ambiental. A senhora Liliana Adriana Nappi, superintendente de apoio à regularização ambiental. E, por fim, o senhor Rênio Rezende Souza, coordenador técnico da Empresa de Assistência e da Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Ematé, representando aqui o senhor Glênio Martins de Lima, Mariano, nosso presidente. Antes de iniciarmos, de fato, a audiência, nós vamos aqui passar a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende recebimento e votação de requerimentos. Requerimentos de autoria do deputado Anselmo José Domingos, que solicita nos termos regimentais a essa comissão, que debata a qualidade da água que chega na casa dos moradores do distrito de Cachoeira de Campos, pertencente ao município de Ouro Preto. Em votação, requerimentos. Senhores deputados que concordam, permaneça com a missão. Aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos, que solicita essa comissão nos termos regimentais, pedindo informações sobre as justificativas técnicas para as alterações da ADN 201-2016, que considerava como capaz de oferecer risco elevado à saúde e ao meio ambiente os resíduos perigosos gerados fora do Estado e que sejam constituídos por o que tenham como contaminante qualquer dos poluentes orgânicos persistentes, listados pela Convenção de Estocolmo, conforme anexo único daquela deliberação, além daqueles classificados como altamente tóxicos, conforme apresentado no anexo A da NBR 1004, da BNT, ou da norma TEC que venha substituí-la. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a missão. Aprovado. A deputada Marília Campos tem requerimentos orais de sotoria para apresentar, neste momento, com a palavra a deputada Marília Campos. Senhor presidente, senhores convidados, senhores e senhoras que estão presentes, eu estou propondo a realização de audiência pública desta comissão para debater a atividade mineradora que está interferindo nas seguintes unidades de conservação e no seu entorno, Parque Estadual Serra do Rola Moça e Parque Estadual da Baleia. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a missão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Marília Campos. Nós acabamos de aprovar um requerimento que eu gostaria de destacar, inclusive aproveitando a presença do nosso secretário, que na sua intervenção, podendo esclarecer, pelo menos parcialmente, já poderá nos tranquilizar bastante aqui na Assembleia Legislativa e acredito também para a população envolvida nessa atividade que é a cidade de Sarzedo. O seguinte, nós, em fevereiro de 2016, nós fizemos audiência pública provocada pela denúncia da população de Sarzedo de que Sarzedo estaria recebendo o pó da China de Cubatão. O senhor deve se lembrar muito bem desse debate. Hoje, nós tivemos todo um processo de luta, discussão, não vou me alongar muito aqui, e culminou numa importante conquista que foi abraçada pela Secretaria do Meio Ambiente de proibição que Minas Gerais acolhesse esse lixo tóxico, esse resíduo tóxico, vindo de Cubatão, e, através de uma normativa, listou o conjunto dos componentes químicos, não só aquele, o pó da China, mas outros componentes químicos que Minas Gerais não poderia receber. E nós fomos surpreendidos pela decisão, em 23 de 5 de 2018, pela Câmara Normativa do COPAN, que aprovou a deliberação número 223, que revoga a decisão anterior, permitindo que Minas Gerais receba esse resíduo tóxico que foi proibitivo na normativa anterior, o que, na minha opinião, caracteriza um profundo retrocesso, porque prejudica a qualidade de vida do povo de Sarzedo, porque a região metropolitana, que é uma região que protege não só a população que mora na região, mas protege também a capital pela sua diversidade ambiental, em termos de fauna, flora, e poluentes orgânicos como esse não só vai degradar essa região, desvalorizar, como prejudicar a saúde da população de Sarzedo, como também da população da região metropolitana. Então, eu estou, aprovamos esse requerimento aqui, cobrando uma posição da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa, de novo, regulamentar, proibindo que Minas Gerais receba esse lixo tóxico vindo de Cubatão, esse resíduo da ródia de Cubatão. Muito obrigada, senhor presidente. Então, agradecer aos deputados que votaram favorável nesse requerimento, como também agradecer aos deputados que votaram nessa realização da audiência pública, senhor presidente, que envolve a Serra do Rola Moça, como também Serra do Curral. Há poucos dias nós fizemos uma audiência pública para discutir o problema da água em Brumadinho, e eu fui procurada por moradores e moradoras de Brumadinho para denunciar essa questão da atividade, da volta da atividade mineradora naquela região, prejudicando também a população, inclusive afetando a questão da água naquela região. Então, nós vamos fazer uma audiência envolvendo essas duas regiões, essas duas unidades de preservação ambiental. Ok, deputado. Então, vamos, de fato, iniciarmos o nosso trabalho. Eu gostaria, inicialmente, de saudar a todos os convidados, público presente, imprensa. Dizemos da nossa alegria, estávamos aqui hoje debatendo esse tema de suma importância para o Estado de Minas Gerais. Cumprimentar aqui o autor proponente desse requerimento, deputado Inácio Franco, ao qual nós vamos passar a palavra em seguida, dizer que esperamos que essa audiência possamos colher frutos concretos para que a gente possa, de fato, atacar frontalmente os problemas que afligem o nosso Estado, principalmente na questão dos procedimentos ambientais. de fato, essa audiência vem trazer luzes à Lei nº 21.972, de 2016, que foi regulamentada esse ano, em março, através do Decreto 47.383, sobre as novas condicionantes de processamentos alimentares, tentando atualizar e modernizar os procedimentos, a desburocratização dos processos de licenciamento e de fiscalização ambiental. E nessa esteira da reforma do SISEMA, através desse decreto, criou-se também a DN 217, que o nosso secretário vai poder discorrer sobre o assunto, a DN 217, que veio substituir a DN 74, de 2004, que classifica os empreendimentos e atividades que modificam o meio ambiente, com os critérios de porte, que é o seu tamanho, a questão do potencial, e também trazendo a localização como critério locacional. Então, são várias novidades, são várias ações que foram desenvolvidas para tentar desburocratizar, porque, como o Inácio vai colocar aqui muito bem, é um absurdo o Estado levar, em média, cinco anos para os nossos empreendedores conseguirem os seus licenciamentos. Então, essa comissão trouxe esse assunto à baila, com iniciativa do deputado Inácio, e que a gente não pode perder nunca de foco, principalmente no Estado, igual o nosso, Estado de Minas Gerais, onde nós temos como principal fonte, matriz econômica, a mineração, os nossos empreendimentos, as nossas prestações de serviços, e que a gente precisa, de fato, atacar essa questão frontalmente. E, sem perder também o princípio fundamental da questão da proteção do nosso meio ambiente, sempre manter o meio ambiente equilibrado, para trazer as garantias necessárias às futuras gerações. Então, com a palavra, o deputado Inácio Franco, cumprimento, viu, deputado, pela sugestão, e eu tenho certeza que essa audiência nós vamos poder aqui colher frutos concretos, para que a gente possa melhorar ainda mais esse projeto, apresentar proposições, que nós precisamos, como sempre, eu sempre costumo dizer aqui, deputado Inácio, que nós temos que aprender aqui em Minas Gerais, conjugar o verbo de produção, mas também com o verbo proteção ambiental. Com a palavra, deputado Inácio Franco. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos, a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Glaico, por ter atendido a nossa solicitação para que pudéssemos realizar essa audiência pública, que a gente sabe da importância que é. Nós iremos debater diversos assuntos, que é de interesse de todos. Cumprimentar os deputados, o deputado Antônio Carlos Arantes, que a gente viu o trabalho do deputado Antônio Carlos Arantes, que é um defensor, realmente, do setor produtivo. Cumprimentar o deputado Dilson Mello, que é também produtor rural. Cumprimentar o deputado Carlos Pimenta. Cumprimentar a nossa deputada Marília Campos. Cumprimentar o nosso secretário, o Germano. Cumprimentar os demais convidados, que já foram nominados. Cumprimentar o vereador Leandro Alves, lá de Pará de Minas, que está aqui nos prestigiando também. Os presidentes do sindicato rural, lá de Pitangui, o Zé Éder, de Pará de Minas, o Eugênio, o Diniz. Também o doutor Ricardo, lá de Ionaí. Olha, quando fizemos esse pedido para a realização dessas audiências públicas, nós vimos que o setor, não só o setor produtivo, mas, de uma maneira geral, os produtores rurais, com também pescadores, a insatisfação das pessoas, principalmente com essa deliberação desse decreto de março, decreto 47.383, e também da instrução normativa, da deliberação normativa, do COPOM, a 217, barra 2017. O que está acontecendo? Inicialmente, nós vimos aqui o problema dos pescadores. Com esse decreto, e também com a instrução normativa, estão proibindo a pesca em determinados rios. Por exemplo, o Rio Abaité. Colocaram lá que é a proibição da pesca no Rio Abaité. A gente vê, isso sem consultar os pescadores, o pessoal que usa, que são profissionais, são pescadores profissionais que utilizam o Rio Abaité, o Rio Parapé, para poder ter sua atividade, e o governo, através dessa deliberação, proíbe a pesca no Rio Abaité. O pessoal fica... É que, realmente, o pessoal não foi ouvido. E o pessoal vem à Assembleia, vem à Assembleia nos procurar para poder. Não sabem nenhum motivo por que foi proibida a pesca. A gente vê que... Outra coisa que a gente vê, olha, é o problema da demora nas liberações das licenças ambientais. Essas licenças ambientais têm licenças que demoram quatro anos, cinco anos, e com valores absurdos. A gente vê que o setor produtivo, o produtor, ele não aguenta pagar o serviço, determinado serviço para ter essa licença ambiental. como também, vou chegar lá, o valor das multas ambientais, que são outro objeto que está aí afligindo a muita gente. Essas licenças ambientais, eu vou dar exemplo aqui. Olha, nós estamos aqui com o produtor rural, viu, presidente, aqui da região do Entre Ribeiros, que é o Nair, que está ali, o senhor Ademir. O senhor Ademir, ele comprou uma propriedade no Entre Ribeiros, tem 12 anos que ele comprou a propriedade no Entre Ribeiros. Essa propriedade já existia uma outorga, já existia uma outorga de água, ele tem um pivô nessa propriedade. Ele comprou a propriedade, tem 12 anos, e requereu a transferência da outorga. Transferência da outorga. Isso tem 12 anos, e até hoje ele não conseguiu essa transferência de outorga. Agora, ele vai lá no Banco do Brasil para poder tirar um financiamento, para plantar, para poder produzir, ele não consegue. Você vê, é absurdo o que é. Tem 12 anos. Então, a gente vê isso com uma tristeza muito grande. Olha, a gente tem que ver esse problema ambiental, gente. Eu sei da importância que é a preservação ambiental. Então, todos nós temos clareza disso. Eu falo que nós temos um tripé aí. Nós temos que ver as três coisas, que é o setor social, que é importante, é geração de emprego, o setor ambiental e também o setor econômico. Não é isso? Nós temos que focar nesses três eixos. setor econômico, setor ambiental, setor social, para que as coisas possam tomar um rumo que satisfaça toda a cadeia produtiva, todos os produtores, todo o sistema ambiental também. Hoje, como eu falei, o que está acontecendo muito, a mesma pessoa que vai lá multar, é a mesma que faz parte do recurso, para analisar o recurso da multa. Isso aí, gente, não existe o contraditório. Nós temos que ver isso. Isso aí não é absurdo, isso que está acontecendo. Nós vamos ouvir aqui o nosso secretário, que está aqui, e ele vai fazer a explanação, que a gente vê que é importante. Olha, secretário, hoje tem um pessoal aqui, lá de Paradeira, na Granja Brasília. O que a gente está sentindo, vou falar com toda clareza, o que a gente está sentindo é que o governo está querendo simplesmente arrecadar. Olha, foram lá na Granja Brasília, multaram lá um milhão e quinhentos mil reais. Não aguenta, o setor produtivo não aguenta isso mais, não. A carga tributária, em cima do produtor, em cima do empresário rural, em cima do empresário de modo geral, a carga tributária é muito alta. A gente está vendo aí. Hoje, o pessoal já não está aguentando mais pagar os impostos. Agora, juntar o imposto com a multa, aí fica inviável. Olha, nós temos que ter muita coisa errada. Está tudo errado. Olha, gente, nós vimos aí, esses dias agora, essa greve dos caminhoneiros. Tivemos a greve dos caminhoneiros aí, que parou esse país. Agora, nós temos que, o setor governamental, tem que ver muito esses decretos que estão acontecendo aí, essas deliberações, que nós paramos o setor produtivo. E o que está segurando esse país é o setor produtivo. É o que está segurando a economia desse país, é quem está produzindo. Então, daqui a algum tempo, as coisas, esse país toma um outro rumo. O pessoal cruzar os braços aí, como eu falei sobre o tripé, essa área social, demitir o pessoal, demitir muita gente. Então, nós temos que ver isso. Agora, a gente sabe da importância da preservação ambiental. Isso aí é indiscutível. Todos nós sabemos da importância que é. Agora, o que o pessoal está sentindo, secretário, é realmente a indústria da multa. É multa, essa multa aí está assim, a coisa está de impressionar. É só fiscalização, multando. O pessoal paga para poder ter uma licença ambiental. O processo está sendo analisado, está na SUPRAN, para ser analisado, que demora, como eu falei, demora, às vezes, três, quatro, cinco anos para ser analisado. Nesse período, o fiscal vai naquela propriedade e não tem a licença ambiental. Não, não. Então, eu vou te multar. Sendo que o processo está sendo analisado. Você vê que é uma contradição. O processo ainda está lá para poder ser analisado. O valvo fiscal, naquela propriedade, não tem ainda a licença ambiental e aquela propriedade é multada. E, quando faz um recurso da multa, a pessoa que vai lá multar é a mesma pessoa que faz parte lá do recurso. Olha, aí é muito. Com isso aí, o que a gente tem a sensação é que o Estado está querendo o quê? Simplesmente arrecadar. Isso aí não pode acontecer. Outra coisa que a gente tem que ver também é esse problema aí da agência. Que a gente vê a importância, que é a criação dessa agência. A agência que vai cuidar do Fundo Estadual do Ambiente. Olha, isso foi em 2006, foi votado aqui nessa casa, um projeto até do Roberto Carvalho, que nós colocamos a emenda nesse projeto, que é o Bolsa Verde. Em que seria criado esse fundo, proveniente das multas ambientais, seria para esse fundo, não iria para o caixa do Estado, seria criado esse fundo. E que teria aí a distribuição, 50% dos recursos provenientes desse fundo seriam colocados na preservação ambiental, ajudando até o produtor a preservar o ambiente, que a gente sabe da importância que é. Então, eu vejo que é a importância da criação desse fundo. Outro ponto, o problema daquelas barragens. Isso aí é o problema lá do Noroeste de Minas, que isso é uma coisa bem localizada, que é o Noroeste de Minas. Agora, secretário, eu conheço a região, eu sei da importância que é a construção dessas barraginhas para o Noroeste. É naquelas veredas, é onde que não existem, não existem, são veredas que não existem nem nascente de água. É guardar a água naquelas veredas. Onde que isso aí estará prejudicando o meio ambiente? Ninguém vai querer acabar com o nascente. Eu não falo que... Eu sou produtor rural também, estou no Partido Verde, sei da importância da preservação ambiental e também sou produtor rural. Mas é a cadeia produtiva, como eu falei, a parte ambiental, a parte social, a parte econômica. A gente tem que ver isso tudo. Agora, ninguém quer... Eu não vejo nenhum produtor rural que quer acabar com a nascente de água. Todo mundo quer preservar o meio ambiente, fazer uma barraginha para poder guardar água. Hoje, quando a gente vê com esse problema de falta de chuva, a crise hídrica que estamos atravessando aí, nós temos que se preocupar em guardar água, para poder utilizar água no período da seca. Eu não vejo onde que isso aí vá atrapalhar o meio ambiente. Não vai atrapalhar o meio ambiente. E é uma solicitação lá... Isso é típico lá, especificamente, para o Noroeste, que as outras regiões do país, do Estado, não têm esse problema. Eu vejo isso, porque a gente anda no Estado tipicamente. E a gente sabe da importância que é. O Noroeste, eu falo que é o celeiro do Estado. É uma região de alta produção. E que nós temos, sim, nós temos que ver a cadeia produtiva e apoiar o pessoal, porque a gente... É como eu falei, da importância do agronegócio, para a economia do país até, e também de geração de emprego. A gente tem que estar olhando isso aí para que o pessoal possa trabalhar, trabalhar com tranquilidade. E a gente vê que, às vezes, as pessoas, alguns, até desanimam de fazer seus investimentos e aumentar a sua produção, porque fica amarrado. O sistema é amarrado. Eu vou... Não vou delongar mais, mas, no final, nós iremos, sim, ouvir o governo, ouvir o setor produtivo, que eu acho que é importante, o setor ambientalista também, como eu falei, é importante sairmos aqui com alguma coisa já concreta. Porque nós, deputados, nós que estamos aqui na Assembleia, a gente recebe reclamações a todo dia. Como eu falei, problema dos pescadores, problema dos produtores, problema de multa ambiental. Olha, é todo dia. É todo dia, toda hora, o pessoal foi notificado, o pessoal que está trabalhando. Nós temos que dar tranquilidade para esse pessoal. Mais uma vez, presidente, deputado Glaico, agradecer, vossa excelência, por ter atendido o nosso pedido dessa audiência pública. A gente vê que, realmente, a importância que é estarmos aqui, ouvindo toda a cadeia, todo o setor, tanto o governo quanto o setor produtivo, para que possamos chegar a um acordo e que as pessoas, a gente possa dar tranquilidade para que as pessoas possam estar trabalhando. Muito obrigado. E vamos ouvir a todos. Deus quiser. Eu gostaria, inicialmente, de registrar a presença e agradecê-la a presença do senhor Luiz Fernandes Faria, Barreto, consultor da Riga, Anor, que, inclusive, vai ter a oportunidade de fazer uso da palavra, da senhora Daniela Diniz Faria, chefe do gabinete, secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Como a nossa audiência está bastante concorrida, eu gostaria de agradecer também a complacência dos nossos pares e vamos iniciar os nossos trabalhos ouvindo os nossos convidados, que, na verdade, é o principal foco e objetivo dessa audiência. Vamos passar a palavra, então, ao nosso secretário de Meio Ambiente, para a sua apresentação, o senhor Germano, e terá aí os minutos necessários para fazer a sua apresentação e, em seguida, daremos voz aos nossos convidados. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiro, o deputado Gleipo queria agradecer o convite da comissão e o requerimento que foi feito pelo deputado Inácio para estar aqui presente hoje e para mostrar para vocês a necessidade de nós abrirmos um pouco o horizonte sobre aquilo que nós estamos, de fato, mudando e revolucionando o sistema de meio ambiente em Minas Gerais. Eu espero, sinceramente, que, ao final das minhas palavras, vocês consigam compreender melhor isso. Então, cumprimento o deputado, o presidente Gleipo, cumprimento também os outros deputados com os quais eu conheço e tenho uma profunda afeição a iniciar pela deputada Marília Campos, do PT, ao próprio deputado Inácio, o presidente Gleipo, o Dilson, e o Antônio Carlos Arantes também me acompanhou de outros governos. Não sei se sabem, eu sou servidor de carreira. Então, eu já venho traçando essa trajetória dentro do sistema há muitos anos e sei exatamente de algumas das aflições que vocês nos colocam aqui hoje. E ainda bem que hoje estou no posto secretário para realmente conseguir fazer alguma coisa de mudança nesse sistema. queria cumprimentar também, vejo alguns deputados que estão nos prestigiando, mesmo não sendo membros da comissão, cito ali o, está paisano, o deputado Gustavo Santana, muito obrigado pela presença, o Cássio, que esteve aqui, que já presidiu também essa comissão, foi relator do processo, salvo engano, da 21972, esteve aqui e nos cumprimentou, todos os outros deputados que nos cumprimentaram no corredor, parabenizando por essa reforma toda que nós fizemos, Leonidio, João Magalhães, o próprio presidente Adal Clever, todos os deputados, sem querer esquecer o nome de nenhum, mas todos aqui realmente nos procuram, parabenizando. E, obviamente, vocês que estão aqui dentro da Assembleia e conhecem as bases melhor, sabem das aflições das bases, e nos trazem também o Carlos Pimenta, que também está aqui presente, muito obrigado, e todos aqueles que nos cumprimentaram, porque conhecem as bases, sabem das aflições, e eu vou chamar isso de quase, não menosprezando todas as importâncias dessas ações, de não um atacado, um varejo que, a partir de agora, nós temos luz para poder responder, para poder nos debruçar sobre essas soluções. Mas não havia possibilidade nenhuma de nós ficarmos atacando apenas esses pontos específicos, sem que a gente mudasse, de fato, profundamente, como nós entendemos um verdadeiro sistema de meio ambiente num Estado federativo. Então, como o deputado Inácio Franco disse, às vezes a dicotomia, deputado, que nós enxergamos lá na secretaria era a necessidade de aplicar uma legislação que estava ali existente, que não tem discricionariedade, quando um servidor vai num empreendimento e ele encontra, obviamente, uma infração ou uma operação sem licença, ele não tem o que fazer, porque a legislação determina que ele faça, se não é prevaricação, é improbidade. Então, você tem esse lado do servidor. E, de outro lado, nós também sabíamos que muitos casos estavam naquela situação, porque os processos estavam nas prateleiras da secretaria e nós não tínhamos a eficiência necessária para poder decidir esses processos. Isso tudo é para justificar que nós poderíamos ficar aqui há anos e anos e anos discutindo essa situação sem que eu não mudasse o macro. E o que é o macro? Nós enxergámos novas modalidades de licenciamento ambiental que se tornassem mais ágeis, mais eficientes, sem perder a base sustentável, para que esses problemas que hoje nós conseguimos verificar, obviamente, eles cessem nos próximos meses e nos próximos anos. Ou seja, nós estamos mudando o macro para não termos mais esse tipo de problemas. Então, a apresentação que eu preparei com vocês, não vou me alongar muito, é para mostrar esses resultados que nós conseguimos após a aprovação na Assembleia Legislativa da Lei 2.1972, em janeiro de 2016, e que foi a base para que a gente pudesse trabalhar em todas as demais regulamentações. Esse projeto de lei surgiu através de uma força-tarefa do SISEMA, quando o governo se iniciou, onde nós diagnosticamos vários problemas ambientais e de estruturação do sistema, que foi a base para o anteprojeto de lei encaminhado à Assembleia e a aprovação dessa legislação. Então, os resultados que estão aí, deputados, não são resultados exclusivos do Poder Executivo, são resultados que advêm também da Assembleia ter acreditado que era possível fazer alguma coisa no paradigma da legislação ambiental mineira. E vocês vão ver que essa legislação, ela está aí, foi alicerçada em novas regulamentações no COPAN, com a participação da sociedade civil, em que se traz celeridade, se traz mais eficiência de análise, sem perda da qualidade técnica dos seus processos. Então, eu li só para demonstrar para vocês que a nossa eficiência melhorou em relação, em 2014, em relação a processos de licenciamento decididos, não foi 10%, nem 20%, nem 30%. São incríveis 231% de melhoria na eficiência em relação ao último mês do governo passado, em 2014. 231%. Em relação ao ano passado, nós tivemos 79% de melhora. Ou seja, nós já tínhamos avançado muito até 2017, obviamente, o ano de 2018 seria menos eficiência que 2017, mas muito mais eficiente quando você coloca um tempo maior de avaliação. Para vocês terem uma ideia, nós não conseguimos, em todos os anos da secretaria, a secretaria tem 26 anos, faz 27 esse ano, o licenciamento era feito na antiga FEAM ainda, depois passou para a secretaria, em 2008, 2009, e hoje é feito através da SUPRAN. Nunca, em um ano, foi possível decidir mais processos em número do que as saídas. Ou seja, nós recebíamos muito mais processos de que conseguimos dar vazão. A primeira vez que isso aconteceu, na história da secretaria, ou seja, 27 anos, foi o ano passado, em 2017. Então, eu trago apenas os últimos anos para os senhores poderem conferir. Em 2014, entravam 1.330 processos, saíam apenas 712. Então, você já começava em 2015, além de ter que resolver todos aqueles processos que iriam entrar em 2015, mais os processos que não foram analisados no ano anterior, mais os processos que estavam ali históricos, da década de 90, inclusive. Chegava em 2016, mais uma vez a história se repetia. Você tinha as entradas daquele ano, mais os passivos. Então, o bolo do passivo estava continuando a se formar. Em 2017, a curva se inverteu, face ao trabalho que nós tivemos em 2016, após a aprovação da legislação, e com regulamentação, com orientação técnica dos servidores, com capacitação, com a reforma nas instituições, no IGAM, no IEF, na FEAM, na orientação técnica que nós tivemos com todos os servidores de interior, no convite, quase uma convocação, dos superintendentes regionais estarem na secretaria, prestando conta de todos os seus trabalhos, todos os meses, nessas reuniões de trabalho. E nós conseguimos, em 2017, inverter. Além de ter resolvido todos os processos em número que entraram em 2017, pela primeira vez, como eu disse na história, nós conseguimos reduzir o processo do passivo. Sem chamar nenhum servidor a mais, porque nós estamos em dificuldades econômicas, nós estamos com uma lei de responsabilidade fiscal, então, não pude chamar no concurso, não pude contratar ninguém, não pude chamar, me aventurar juridicamente em terceirizações, pelo exercício de poder de polícia que é exclusivo, do servidor, nas suas análises, nos seus pareceres, ou seja, sem aventurar jurídica e tecnicamente, com o nosso corpo técnico que está hoje na secretaria, nós conseguimos inverter essa curva. Então, era possível fazer, sim, diferente, sem passar o Pires antes. Porque sempre foi assim, por que não conseguem resultado? Ah, porque não tem servidor. Nós conseguimos. Ah, por que não conseguem resultado? Ah, porque não tem dinheiro. Ora, nós conseguimos. Então, era possível fazer diferente, sim. É possível potencializar? Sim. Esse trabalho não pode se encerrar esse ano, ele tem que continuar nas próximas gestões, para que as bases aí estão todas lançadas, para que a gente consiga potencializar, através de uma melhora do contexto econômico, nós poderíamos fazer, de fato, muito mais do que nós fizemos. Por incrível que pareça, em 2018, apenas no primeiro quadrimestre, nós já superamos o ano anterior, 2017, em números. Em quatro meses, nós já fomos melhor do que o ano passado inteiro, que já foi o melhor ano da história. E, daqui a pouco, eu vou explicar no slide por que isso aconteceu, deputado. Ali, eu dividi para vocês por regiões do Estado, onde nós temos as superintendências regionais de meio ambiente. O primeiro gráfico acima está o número de processos que estavam sendo acumulados, de 2014 a 2016, por Supran. O gráfico de baixo já são o número de processos acumulados no primeiro quadrimestre de 2018. Todas as Suprãs, sem exceção, hoje, elas atacam o passivo de processo. Todas, sem exceção. Elas estão trabalhando nisso. E estão conseguindo. A performance, então, só comparando 2018 e 2017, está aqui em gráfico, o resumo da evolução dos processos de licenciamento, de 2014 a 2016, como a curva, vocês conseguem ver como é que a curva se inverteu. Então, antes era uma taxa de acumulação, hoje nós temos um coeficiente sustentável de redução dos processos. São meses, é uma curva sustentável ao longo dos anos. Aqui, para exemplificar para vocês, que não se trata só de licenciamento, porque uma licença não sai se não saem outros atos autorizativos, como supressão de vegetação e outorga do direito de uso de água. Então, em geral, todos tiveram as melhoras na sua eficiência de saída, tanto as outorgas, os daias, e não só o licenciamento ambiental. O que nos parece estranho, que é sobre as autorizações ambientais de funcionamento que estão ali, é que elas foram excluídas da legislação. Hoje nós não temos mais as AFs, e nós temos o licenciamento ambiental simplificado, que hoje está sendo feito de uma maneira eletrônica, e que leva em torno, em média, de quatro a onze dias apenas para serem concedidas mediante sistema eletrônico, que já já eu menciono com os senhores. E aqui é o reconhecimento do setor produtivo, pela evolução que nós tivemos, quando nós dizemos que nós melhoramos a eficiência ambiental, e eu não tenho vergonha alguma de falar isso, que, quando nós falamos que nós melhoramos o licenciamento ambiental, nós realmente fomentamos um desenvolvimento econômico, mas é um licenciamento ambiental. Então, parte do pressuposto que esse desenvolvimento econômico está sendo feito de uma forma sustentável, porque nós também temos que quebrar o paradigma de que uma licença ambiental autoriza a poluição. Licenciamento ambiental é um instrumento da política de meio ambiente, elencado com uma das formas possíveis de controlar a poluição. Quando você faz um licenciamento ambiental em bases concretas, técnicas, bem feito, você consegue atacar outras políticas públicas importantes com aquele licenciamento. Por exemplo, gestão de efluentes, gestão de resíduos sólidos, efluentes atmosféricos, compensações ambientais, nós temos compensação de APP, compensação da Mata Atlântica, que em Minas Gerais é diferente do Brasil, aqui é duas vezes a área, compensações de unidades de conservação, parques que podem ser regularizados, ou seja, através de um licenciamento, você consegue atingir, sim, outras políticas ambientais importantes. Então, é necessário regularizar empreendimento, inclusive do ponto de vista ambiental, e não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, obviamente, com geração de emprego e renda, que hoje o nosso Estado tanto precisa. Então, nós estamos falando de quê? De estrada, nós estamos falando de energia fotovoltaica, ou seja, de empreendimentos também, que trazem uma pegada ambiental positiva. Aqui nós temos o Programa de Eficiência Ambiental, que exemplifica para todos os senhores que estão aqui essa grande melhora de 2018 em quatro meses em relação ao ano de 2017. Vou contar uma história, um parênteses. Ano passado, eu estou como secretário adjunto desde 16, de maio de 16, quando nós começamos, de fato, essa reforma. Em meados do segundo semestre do ano passado, o então secretário Jário decidiu se ausentar por problemas pessoais, e o governador me chamou, então, para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Naquela ocasião, ele até me perguntou, Germano, qual seria a sua grande vontade hoje? Eu falei assim, governador, nós lançamos bases hoje muito concretas para que o sistema de meio ambiente, o SISEMA, consiga sustentavelmente avançar nos próximos anos. Isso também, muito em razão da Assembleia, que conseguiu mudar a taxa minerária e destiná-la para o sistema de meio ambiente através das nossas legislações aqui. Então, nós temos uma base de crescimento futuro. Eu preciso só de uma coisa, que você acredite no servidor de meio ambiente. E acredito que ele está aqui não por uma busca de salário. Está aqui buscando melhores condições de trabalho. Nós, os servidores, têm um plano de carreira, Marília ajudou isso muito na época. Nós tivemos uma paralisação ainda no início do ano 16, onde estabelecemos um novo plano de carreira para esse servidor e que aguardamos, isso foi acordado com todo o governo, aguardamos os limites da LRF para a gente mandar esse projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa. Mas nós precisávamos de mais do que da sustentabilidade e prender esse servidor dentro do SISEMA, porque ele é o histórico, ele é o conhecimento. Precisávamos de um sistema de metas, que eu sempre quis implantar, porque é um sistema que funciona na iniciativa privada e o serviço público tem que ser meritocrático. Ele tem que responder a um sistema de metas, de resultados objetiva, inclusive para movimentar esse servidor, que, às vezes, em muitos dos casos, está ali sentado em cima da sua estabilidade e precisa de alguma coisa que leve ele a acreditar que nós estamos diante disso aqui que está acontecendo, é diante de um contexto muito maior do que uma multa, é muito maior do que uma licença ambiental. E aí eu falei para ele, olha, eu quero um plano de eficiência ambiental, é um sistema de metas. Ele falou, então, considere isso feito, pode elaborar, vê o impacto financeiro e nos apresente. Esse Programa de Eficiência Ambiental significa uma meta única para todo o sistema, que é a redução do passivo de processos de licenciamento ambiental. Esse PEA, Programa de Eficiência Ambiental, começou a valer em 1º de janeiro de 2018. A apuração das metas que nós fizemos sobre o ano de 2017, que já era o melhor, ou seja, nós levamos 18 mais 20% de redução do passivo, 19 mais 30%, porque ninguém vai se aventurar a analisar licenciamento de qualquer forma, leva uma sustentabilidade de cinco anos para zerar o passivo de processo de licenciamento. Mas o nosso maior objetivo não era só reduzir o passivo, era não deixar nunca mais, no Estado de Minas Gerais, que ele volte a se formar. E isso já está acontecendo, como em 2017 não teve mais passivo, se formando novo, e em 2018 não vai ter, como em 2019, espero que não tenha, 20, 21. O que nós estamos fazendo paralelamente? Não deixando que se some passivo, mas resolvendo o passivo que foi herdado. Então, agora o que nós precisamos de fazer com o PEA é apurar durante todo o ano. O primeiro quadrimestre, ele apurado a cada quatro meses, já nos dá uma sensação de gratidão, porque foi possível e atingimos os objetivos. Esses quatro meses, com a eficiência, com as metas que os servidores tiveram, eles já levaram a eficiência dos quatro primeiros meses a ser maior que o ano passado inteiro. Então, isso é o programa de eficiência ambiental, que lhe traz também uma contrapartida financeira indenizatória. Então, foi muito bom a aplicação desse PEA. E movimenta todo o sistema, deputados, porque, apesar de ele ser sobre licenciamento, eu preciso do IEF para fazer adequadamente as autorizações das unidades de conservação, da fauna, da supressão de vegetação, preciso do IGAM com as outorgas, preciso da FIAN com as orientações técnicas. Ou seja, todos os servidores começaram... Acho que pela primeira vez também na história, os servidores começaram a se unir entre instituições para ajudar uns aos outros. Onde está o seu problema? Ah, meu problema está na agenda verde. Então, eu vou ceder o IEF para a Supran, dois engenheiros florestais, para te ajudar a terminar determinados processos. E isso hoje vem acontecendo. Por incrível que pareça, também, vocês sabem, pela greve de caminhoneiros, nós ficamos quatro dias sem trabalho. Pela primeira vez também na história, eu recebi requerimentos do sindicato dizendo que queriam trabalhar no ponto facultativo, porque eles tinham metas a cumprir. E isso é um motivo de orgulho para o sistema. Ali temos o reconhecimento também do sistema de eficiência ambiental. Foram mais de 300 servidores também capacitados em diversas áreas, compensação, fauna, flora, mineração, outorga, geotecnologia para a parte de barragens. Então, nós avançamos muito na capacitação dos servidores que nós fizemos, e são esses servidores que nós queremos prender no sistema com melhores salários. Hoje, o sistema de requerimento ambiental também começa a ter um novo paradigma. Ele deixa de ser burocrático e cartorial e passa a ser eletrônico. O sistema de requerimento todo hoje é feito eletronicamente. Ele é analisado e respondido eletronicamente ainda na fase de licença ambiental simplificada. Nossa meta é, até 2018, todos os licenciamentos em Minas Gerais serem feitos de uma forma eletrônica. Essa é a minha meta de entrega até 2018. A partir daí, nós também ganharemos muito, deputado Inácio, em celeridade, porque hoje não tem aquela necessidade de se deslocar para a Supran. Muitos produtores saindo das suas casas, enfrentando quilômetros para chegar até a sede da Supran, que, às vezes, não é muito próxima das suas residências, para poder fazer protocolo, atender, ter diligência, fazer reunião com técnico. Hoje, não. Será tudo através de requerimentos eletrônicos, como, para o simplificado, já está sendo. Esse sistema vai trazer simplicidade, facilidade, agilidade, transparência e objetividade. Nós já temos no sistema de licenciamento, desde a sua implantação, 11.630. Grande parcela disso sai através de certidão de dispensa, de licenciamento, e os demais, o licenciamento que é o tradicional, o concomitante, é muito pequeno. Então, até a certidão de dispensa, hoje, ela é feita eletronicamente. Então, o interessado, o produtor, consegue tirar a sua certidão de dispensa e levar lá no banco. E, além disso, nós tivemos um outro trabalho, é fazer com que o banco aceitasse a certidão de dispensa eletrônica, com a lisura que ela também possui. Porque, muitas das vezes, eles levavam o banco e falavam assim, ah, não, eu quero a outorga. Mas, banco, não tem outorga, ele é dispensado de outorga, ele é uso significante. Então, não só do Executivo, mas esse trabalho teve que ser feito também com as instituições financeiras. E, hoje, elas estão todas niveladas, Banco do Brasil, Caixa e outros bancos, para a aceitação dos nossos documentos eletrônicos. Um grande avanço também que nós tivemos em Minas Gerais foi com a infraestrutura de dados espaciais. Ela é chamada de IDS-ZEMA. O que é isso? É um sistema também de geoinformação que está na internet, em que o produtor, o empresário, consegue enxergar quais são as melhores áreas de Minas Gerais para investir. Aquelas que nós temos mais fragilidades ambientais e aquelas que nós temos menos fragilidades ambientais. Para quê? Para que ele possa planejar o seu empreendimento. Historicamente, também, eu tenho percebido que muitos dos licenciamentos se atrasavam porque não tinha essa avaliação prévia do que era possível. Então, esse interessado, ele se deparava com as regras durante o jogo. Então, ele já começava jogando algo que ele não conhecia. Então, foi muito importante essa ideia porque hoje nós conseguimos jogar as coordenadas daquilo que se quer dentro da ideia e ele te apresenta todo o cenário ambiental. Nós temos mais de 350 camadas de informação ali dentro, de vários órgãos, que ele sabe se tem cavidade, se não tem, se é Mata Atlântica, se não é, se tem uma zona de recursos hídricos que está pressionada pela demanda, nós temos fauna, ou seja, uma série de informações que estão aí hoje. Isso é muito importante porque eu já recebi, depois da implantação da ideia, que foram feitas por servidores da casa, sem gastar um real, com base Google, vários empreendedores que dizem assim, olha, secretário, eu trouxe aqui, eu fui lá na ideia, eu trouxe três áreas aqui para o senhor ver, com as coordenadas. Eu falei, muito bem. Essa aqui você leva 11 dias, essa aqui você leva 8 meses, essa aqui você leva 1 ano. Qual você vai escolher? Porque ele pode escolher as outras por um fator logístico, mas eu tenho que dar clareza para ele, ele tem que saber aonde ele está pisando. Ele fala assim, não, eu vou fazer esse de 11 dias porque já me atende, então eu vou investir no município tal, ou eu vou por determinada região de Minas. Isso fica claro aí. E mais interessante, esses acessos para conhecer o nosso território, que eram obscura, hoje, como nós estamos falando, uma rede mundial de computadores, esse conhecimento é mundial. Então, ali demonstra que outros países que desejam investir no Brasil podem sim investir em Minas Gerais e estão acessando a nossa IDE para conhecer o nosso território. Então, os nossos acessos estão sendo vistos dos Estados Unidos, do Reino Unido, Canadá, Alemanha, Argentina, Portugal, Espanha. Ou seja, são investidores internacionais que, antes de investir em Minas Gerais, vêm conhecer o seu território e ter segurança jurídica e técnica no seu investimento. O sistema de agendamento eletrônico. Também não era novidade aqui na Assembleia, vocês recebiam várias e vários chamamentos aqui de audiência para falar das tais filas da Suprãs. pessoas que dormiam na fila e muitas vendiam senhas para as outras e tinham que fazer um boletim de ocorrência. Isso acabou. Hoje, nós temos um sistema de agendamento eletrônico que a pessoa sabe exatamente o dia e hora que vai ser atendida. Você consegue até marcar para o dia seguinte, hoje. Aí depende do fluxo da Suprã, mas não é demorado, Marília. Isso é um impacto muito positivo para a sociedade, porque consegue também se planejar, não precisa nem deslocar. Para vocês terem uma ideia, de 16 para 17, nós reduzimos 25 mil atendimentos por ano. E agora, em 2018, a nossa expectativa é de reduzir mais 25 mil. O que significa isso? Significa que o próprio servidor pode ter mais tempo para trabalhar nos processos que estão ali, porque é tudo feito através de um agendamento eletrônico. Ele consegue se agendar e se organizar no trabalho. Essa tecnologia é toda também reconhecida pela imprensa. A simplificação reduz a quase zero a lista de espera por atendimento nas superintendências regionais. Até pelo celular você consegue. A Suprãs também fazendo agendamento eletrônico, a Gazeta do Triângulo Suprã do Triângulo Mineiro. Então, foi bem recebido por todos. Outro trabalho que nós tivemos grande foi de municipalização. Hoje nós temos uma entrada ainda grande de processo na secretaria e nós temos uma diretriz da legislação federal, da Lei Complementar de 2011, que os municípios podem fazer o licenciamento e a fiscalização dos empreendimentos que são considerados de impacto local. O que são isso? São pequenos empreendimentos, às vezes uma estação de tratamento, às vezes um pequeno parcelamento do solo. Você tem ali a possibilidade de uma pequena pedreira ou empreendimentos que... Uma adutora, uma estação de tratamento de águas, coisa que o próprio município pode escolher o que fazer. Empreendimentos agrocivo-pastoriz também podem ir para o município. A grande sacada que nós tivemos na secretaria foi de que nós não queríamos passar para o município um ônus que ele não conseguiria aguentar, ele conseguiria responder. Então, o que nós fizemos? Nós definimos na legislação que o próprio município pode, primeiro, dizer se quer ou não fazer o licenciamento. E, se ele disser que quer, ele pode escolher o que fazer, olhando a economia local. Então, por exemplo, o município é a base agrocivo-pastoril. Então, ele forma a equipe técnica dele com um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Ele não precisa avançar em outras profissões do qual ele não é demandado. Então, ele pode escolher quais são os empreendimentos que ele poderia licenciar. Germano, é só uma parte de suma importância essa questão do licenciamento ambiental. Nós temos que acompanhar de perto. Eu gostaria até que você discorresse aí também sobre a questão, inclusive eu estou tentando levar lá para a nossa região, eu acho que é inovador, parece que só existe no Estado, eu estou nessa luta lá na minha região das vertentes, que é o licenciamento ambiental regional, via consórcio público. Isso eu acho que é uma ferramenta de extrema importância. Se eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto, porque você sabe que a maioria dos municípios nossos não tem condições, lá na minha região, por exemplo, só tem um município que teve condições de ter o seu licenciamento ambiental. Então, eu trabalhei, já tive reunido eu mesmo com o governador, para que a gente possa o licenciamento ambiental regional via consórcio. Nós não estamos querendo implantar isso para ser uma inovação a nível de Brasil. Gostaria que você comentasse sobre esse assunto também. Sim, muito bem lembrado, deputado. Ali estão os dados da municipalização para a gente chegar até essa conclusão. Quando nós começamos, nós tínhamos apenas seis municípios que eram conveniados. Nós aumentamos para oito, aumentamos Betim para a classe 5, e nós começamos a fazer a norma no Copan, que estava pendente há muitos e muitos anos, para dar essas condições dos municípios fazerem o licenciamento e a fiscalização. Ou seja, nós estamos ganhando braços. Hoje nós temos já 29 municípios que começaram, além dos oito que são conveniados, 29, e nós temos mais de 68 municípios que manifestaram interesse, ou seja, quase 100 que nós já estamos capacitando para eles poderem fazer. Mesmo assim, que são municípios de porte, inclusive alguns pequenos, com 3.500, 4.000 habitantes, estão se mobilizando para fazer, mas, mesmo assim, nós temos ainda um potencial de crescimento muito grande. E que nós vimos que soluções consorciadas, da mesma forma que se faz para a gestão de resíduos sólidos urbanos, poderia ser feita também para o licenciamento e a fiscalização. E aí nós começamos a atacar essa frente. Então, nós estamos também capacitando consórcios, alguns já feitos para a RSU, mudando o estatuto desses consórcios, porque eles possam também fazer os licenciamentos regionais. Isso é uma ideia fantástica, e que nós colocamos a previsão da norma. Então, isso pode acontecer e acontecerá. Nós já temos alguns consórcios saindo durante esse ano ainda. Isso por quê? Porque um município cede um servidor, outro município cede outro. Os conselhos, pode meio ambiente, trabalham de forma integrada, dando mais sustentabilidade financeira. E podemos fazer até através de parcerias, com entidades ligadas ao CREC, já tem esses servidores que poderiam ser rateados e facilitaria muito também. Os consórcios fazem essa previsão, e aí eles vão seguir, obviamente, a legislação de consórcio. Então, olha lá, isso possibilita a redução de entradas de processos em 37%. Se eu tenho menos entradas de processo, eu consigo ser mais eficientes nas saídas. O Estado consegue se dedicar a empreendimentos que, de fato, são mais potencialmente impactantes, mais regionais, e que nós temos mesmo que nos dedicar. Enquanto isso, outros que têm impactos mais diminutos ou locais podem ser feitos também pelos municípios, bem como a sua fiscalização. Obviamente, todos, também foi uma demanda, foi um plano do governo de fazer isso, e também foi bem recebido pela imprensa e pela sociedade. Aqui, para vocês verem por que está aquela foto ali. A DN-217, que foi esse que nós fizemos no Brasil, desculpem, em Minas Gerais, que veio substituir a DN-74, que é de 90, de 2004, ou seja, 14 anos depois, nós fizemos, tivemos a coragem de reformular essa legislação. Isso vinha desde 2009. Tem conselheiros do COPAN aqui, como foi citado, o Enio, o Carlos Alberto, que eu chamo até de decano, está há muitos anos lá, a Maria D'Also também, outro decana, que sabem que o SEMPRO-COPAN pediu a instalação de fatores locacionais para a classificação dos empreendimentos. Não só serem classificados por porte e potencial poluidor, mas também por onde estão localizados. Isso só foi possível com a IDE, que eu falei para vocês, porque você tem um cenário de informação territorial. Ou seja, empreendimentos que estão localizados em áreas frágeis têm que ser mais cautelosos. Em áreas menos frágeis, atropizadas, merecem ser mais expeditos, mais céleres, com menos análise de estudo, porque nós já conhecemos esse território. A evolução que nós tivemos com a DN 217, com a inclusão de códigos, a própria listagem G, estou vendo muita gente da agricultura aqui, nós saímos de mais de 40 e tantos códigos para 20, na ordem de 20 e poucos códigos, ou seja, nós aglutinamos muitos, fomos muito mais racionais na classificação dos empreendimentos. Então, foi uma grande conquista para todos os setores. E eu digo para vocês, essa DN foi feita não de uma forma unilateral e não de uma forma autoritária. Ela foi feita por dezenas de técnicos, em dezenas de reuniões no COPAN, das câmaras técnicas. Nós fizemos mais, saímos dos muros do Conselho, fizemos uma consulta eletrônica, nós tivemos mais de 700 participações de cidadãos mineiros de toda a parte de Minas Gerais, todas analisadas, respondidas, subsidiadas do Conselho para a deliberação, e a DN foi aprovada com êxito, com várias contribuições também do setor ambientalista. Essa DN 217, ela nos deu fôlego para Minas Gerais também retomar o protagonismo ambiental no Brasil. Não sei se vocês sabem, o COPAN é anterior ao Conselho Nacional de Meio Ambiente. O COPAN, se não me engano, é de 77, e o CONAMA começou ainda já na década de 80. Então, o nosso conselho inspirou a criação do Conselho Nacional. Minas Gerais sempre foi reconhecida, pelos seus atributos ambientais, como uma área ambiental muito bem estruturada, muito bem aguerrida. E o seu reconhecimento de trabalhar nesses atributos ambientais. Nós perdemos isso nas últimas décadas. Então, nós tentamos resgatar esse protagonismo de pensar diferente, de sermos inovadores. Essa DN 217, que trouxe os fatores locacionais, trouxe a modalidade de licenciamento, que o licenciamento não é apenas trifásico. Aquele seguido de LP leva um ano, depois LI mais um ano, depois licença de operação mais um ano. Trouxe outras modalidades. Essa é uma delas, mas existem as licenças que podem ser concomitantes, a licença prévia junto com a de instalação, que, às vezes, o empreendimento se justifica, você já está falando da viabilidade, junto com os programas executivos, que são de uma licença de instalação. Ou, ao contrário, quando você já está implantando, você já pode operar, então você faz a licença de instalação e a de operação juntas. E o licenciamento simplificado. Todas essas inovações da nossa legislação foram reconhecidas pela Câmara dos Deputados, que se debruça, até mais de uma década, sobre uma lei geral de licenciamento ambiental para o Brasil. Então, nós fomos convidados pelo presidente da Câmara para falar sobre a experiência de Minas Gerais. O que nós fizemos de diferente que pudesse subsidiar a parte positiva da legislação ambiental nacional? E a parte positiva que nós temos para apresentar, sem perda de garantias ambientais, é dessa modernização do atendimento do serviço público. Nós estivemos lá com o relator, que era um antigo ministro dos transportes, e com o presidente da Câmara, para falar um pouco desse trabalho que eu estou falando, compartilhando com todos vocês aqui hoje. Isso também reconhecido na imprensa e regulamentado pelo decreto 47383, que não só regulamentou a parte de licenciamento, mas também a parte de fiscalização ambiental, trazendo as licenças ambientais, os seus prazos, a forma do processo e a forma de se dar também à fiscalização, com alguns ganhos para o processo de fiscalização, ser célebre também. Poder mandar por via postal, e não apenas, sem AR, sem aviso de recebimento, que já ajuda muito que o processo siga. A possibilidade de decidir o mérito, ainda que a defesa não atenda requisitos formais, porque, às vezes, pede um requisito lá da defesa, falava assim para o empreendedor, às vezes ele tinha razão, ou um produtor. Não, sua defesa nem pode ser apreciada, porque faltou um requisito. Quando nós enxergamos que o mérito realmente é possível, nós fazemos questão de analisar aquilo. possibilidade de doação de bens apreendidos para entidades privadas, sem fins lucrativos, dar uma destinação adequada aos bens apreendidos, para que eles não fiquem perecendo dentro dos nossos muros, que eles sejam utilizados, enquanto se resolve a parte do processo administrativo. Nós também temos a previsão de lavratura e processamento de autos de infração em meio eletrônico, também para não ter papel, correio, chegar de fácil ao conhecimento de todos, e uma resolução consensual de conflitos. Isso é uma das coisas que eu venho trabalhando muito. Nós assinamos, recentemente vai estar aí, um termo de cooperação também inovador. nenhum outro estado da federação tem, que é Minas Gerais, é o primeiro. Um termo de cooperação entre o Executivo, a SEMAD e as suas entidades, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Porque acontece o quê, deputados? Inácio, Marília, acontecia o seguinte, a pessoa, o produtor, era autuado por uma multa, com uma multa ambiental na secretaria. Aí, depois, o promotor de justiça chamava ele para conversar. Aí falava assim com ele, da seguinte forma, olha, você tem aqui um problema a resolver. Ele falou, mas eu já estou resolvendo lá no meio ambiente, tem até uma multa, eu estou negociando com eles. Não, mas aqui é outra, aqui é outra parte. Aqui você vai pagar uma outra multa, você vai assinar um TAC conosco, e você vai pagar aqui uma indenização na esfera civil. Lá é a parte administrativa. Aqui, conosco, é a parte civil. Aí ele falou, não, mas eu já estou pagando lá, não tenho condição, mas, infelizmente, é assim, ou eu vou ter que o TAC, ou, infelizmente, nós vamos ter que entrar com uma ação. Aí ele vai, se sacrifica e paga, além da multa administrativa, o TAC. Passa um tempo, dali uns seis meses, direto com o promotor. E o promotor, sem intervenência do Estado, e a via civil, não administrativa. Passa seis meses, ele recebe uma denúncia criminal de outro promotor, que é o promotor criminal, é o diferente do promotor de meio ambiente, que diz que recebeu cópia do boletim de ocorrência da polícia, na delegacia, e vai entrar com a ação criminal. Ele tem lá que fazer transação penal e mais pagamento de multa, ou prestação de serviços, etc. Ou seja, é um sistema esquizofrênico. O que nós fizemos, buscamos fazer com esse tema de cooperação? Que, numa mesma mesa de negociação, a gente resolva todo o caso da pessoa. Então, sentamos ao lado a SEMAD e as suas entidades, um conciliador, o promotor de justiça, e um representante do Tribunal de Justiça. Resolve-se a parte administrativa, a parte cível e a parte criminal numa única mesa de negociação. Tudo com segurança jurídica e chancelado pelo Tribunal de Justiça. Isso foi assinado no último mês e nós vamos começar a rodar nas próximas semanas. Gente, isso é tão importante, porque é um paradigma a ser quebrado. Porque o produtor vai... Muitos deles perguntam, mas o que eu vou ganhar com isso? Primeiro, você pode até reduzir a multa em até 50%, convertendo em serviços ambientais. Porque multa, tirem essa ideia de que se quer arrecadar multa para a Secretaria de Meio Ambiente, não serve para melhorar a qualidade ambiental. Não é nosso interesse multa, nosso interesse é melhora da qualidade ambiental, e a multa não se presta a isso. Então, nós precisamos reduzir o valor das multas e convertê-las em serviços ambientais que podem ser cumpridos para a melhora do meio ambiente. É isso que se deseja. E esse sistema de negociação com o promotor e com o Tribunal de Justiça vai possibilitar que essa redução seja feita e que ele tenha algo que é muito caro a todos os brasileiros hoje, que vocês devem saber. É tipo coisa que não tem preço, daquela propaganda do Mastercard, que é a tal da segurança jurídica. Essa segurança jurídica que todos vão ter através de adentrar a esse programa. Mas mais uma notícia boa. Também mudaremos um decreto para que quem entrar dentro desse programa vai ter também uma atenuante que vai reduzir, aí sim, o valor da penalidade, além da segurança jurídica. Isso também, os produtores rurais devem saber mais desse sistema na prática do que o setor industrial, que é o sistema online de emissão de cadastro de uso insignificante. Foi um lançamento também que nós fizemos e que tirou também das filas diversos e diversos processos que fariam uso de água, mas dentro da classificação que lhe determinava ser insignificante. Era um uso, sim, de água, precisava de ser conhecido e cadastrado, mas não era um uso que precisava ser passível de outorga, porque o seu uso era pequeno, era baixo, e chamado pela legislação de insignificante. Isso aumentou 400% a nossa agilidade. Nós saímos de cerca de 2.144 certidões mês para 8.500 certidões mês, para uso insignificante. Nós tivemos redução de 100% das idas dos produtores rurais aos balcões. Isso ajudou demais, porque a pessoa tem um documento, se vai à polícia lá na fazenda fiscalizar, ele tem um documento em mãos, cadastrado, pode ir ao banco, o banco aceita hoje essa documentação, e antes o produtor tinha que ir três vezes na fila. Primeiro, para fazer o pedido, o FCE, depois para levar os documentos e depois para buscar o cadastro. Hoje, sabe quantas vezes ele precisa ir? Nenhuma. Tudo feito eletronicamente. Esse ano, Marília Melo está aqui do lado, que é diretora do IGAM, eu o nomeei como um ano hídrico para o sistema. Não só porque esse ano foi a primeira vez que o Brasil recebeu o Fórum Mundial das Águas, mas nós estamos vivendo ainda, vivendo uma grave crise hídrica em diversas regiões do Estado, que tem atrapalhado muito a produção, e tem atrapalhado também a nossa gestão hídrica. Nós começamos a implantar uma série de medidas para trazer mais segurança hídrica, porque o nosso ciclo hidrológico está meio desorientado. Chove-se menos em épocas diferentes do que se nós tínhamos conhecimento nas últimas décadas. Então, nós temos que lidar ainda com essa situação. Começamos a fazer diversos monitoramentos, montamos um comitê de crise hídrica, começamos a apoiar mais os comitês com o secretariado, para que eles possam trabalhar de uma forma mais adequada, nos dando subsídios do que está acontecendo ali naquelas bacias hidrográficas. Repassamos, até o final do ano passado, todo o recurso que era para custeio dos comitês, dos comitês que tinham cobrança de uso da água já implantados. Nós repassamos os 7,5%, e, esse ano, nós estamos monitorando todos os projetos dos comitês para que também não falte recursos hídricos, mesmo diante de recursos financeiros, mesmo diante de tantas dificuldades durante esse ano. Ou seja, o comitê apresentou que tem um projeto, tem que fazer um cronograma de desembolso. Marília e eu corremos atrás da Secretaria da Fazenda para fazer essas liberações. Aqui já está também um resultado do Rio Doce, do monitoramento que nós temos no Rio Doce, após o desastre, é a bacia hidrográfica mais bem monitorada do Brasil, reconhecida pela Agência Nacional de Águas, face já às ações da Fundação Renova e do IGAM, para monitoramento do Rio Doce. Na parte da fiscalização, grandes conquistas nós tivemos. Primeiro, nós pensamos em fazer fiscalização preventiva. Quando a fiscalização, para vocês terem uma ideia, pessoal, público e deputados, quando vai uma fiscalização em campo, orientada, ela volta para os gabinetes com, das fiscalizações que ela fez, cerca de 60% a 70% com altos de infração. O que nós quisemos fazer? E muitas delas era possível regularizar antes dessa fiscalização ter ido. Nós montamos um programa de fiscalização preventiva na indústria, que esse ano será aberto também para fiscalização ambientiva preventiva na agricultura. significa o quê? Que, antes de ir para fazer aquela fiscalização punitiva, nós vamos para fazer uma fiscalização orientativa. Nós sentamos, fazemos seminários, encontros com setores representativos, a EMATER, FAENG, FETAENG, no caso, o primeiro do ano passado foi a FIENG. E sentaremos em todas as regionais para passar as orientações de como se regularizar antes de ir à fiscalização. Isso é um programa que teve extremo êxito no ano passado. Para vocês terem ideia, no ano passado, mais de mil empresas saíram da clandestinidade. Cerca de 1.300 pessoas estiveram presentes nos workshops da indústria. Aquele índice de 60% a 70% de infração, sabe para quanto eles caíram? Depois, no final, obviamente, a fiscalização vai para saber se houve regularização. 7%. Ou seja, as pessoas queriam, sim, se regularizar. Faltava essa etapa de educação, de orientação, de tratativa de como fazer. É isso que esse ano nós faremos também para a indústria. E para a FAP, segunda versão, versão 2.0. Além da marca que nós queremos deixar ao fim da nossa gestão de modernização, que vocês podem acompanhar aí, nós queremos também ter uma segunda marca, que é a melhoria da qualidade ambiental do nosso Estado. Ficamos muito gratos com a surpresa já das notícias terem sido antecipadas da SOS Mata Atlântica na última semana, em que Minas Gerais conseguiu reduzir 58% no desmatamento da Mata Atlântica. Nunca nós tivemos um índice tão baixo. Nunca mesmo, porque esse índice é o mais baixo em 32 anos. Nós estamos hoje ainda com um potencial de maior redução, mas você sabe que Minas Gerais tem 47% do seu território inserido no mapa do IBGE que define o mapa do bioma Mata Atlântica. Então, nós temos muitos remanescentes de Mata Atlântica. Então, sempre, quando nós estamos falando em desmatamento, nós temos o desmatamento que é previsto na legislação mediante uma compensação que, em Minas Gerais, como eu disse, é duas vezes a área, para justificar essa supressão de casos que são de utilidade pública ou de interesse social. Mas, mesmo assim, nós conseguimos um descréscimo daquele desmatamento que era ilegal, por uma fiscalização mais inteligente, mais locacionada em determinados lugares de Minas, que nós tínhamos essas pressões ao desmatamento, e nós conseguimos esse excelente resultado que destaca Minas Gerais também em todo o cenário nacional. Nós não podemos esquecer do Cerrado. Eu sempre batalho muito, toda vez que falo da necessidade, nós temos também legislações específicas para a proteção do Cerrado, não só da Mata Atlântica, onde nós temos importantes nascentes em Minas Gerais e recarga de aquíferos para todo o Estado, de Minas Gerais e também para o Brasil. Nós assinamos recentemente um termo com a UCN, buscando restabelecer os viveiros que nós temos na região do Cerrado, para termos ações de recuperação das nascentes, de matas ciliares, em áreas de recarga, áreas mais frágeis ambientalmente. Isso tudo também foi celebrado recentemente, um termo de cooperação com entidades que terão mais fácil acesso a fundos internacionais de financiamento. Ou seja, nós estamos também buscando dinheiro internacional para financiar os projetos de Minas. E ontem, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós celebramos também uma outra importante ação com o Ministério Público, com a Secretaria de Cidades e a FEAM e a Advocacia-Geral do Estado. Trata-se de um termo de cooperação técnica para fortalecer, deputado Glaico, os consórcios para a gestão de resíduos sólidos urbanos. 2001 era uma tristeza. Nós tínhamos, dos 853 municípios, 823 ainda dispunham em lixão. Tinha 30 soluções adequadas. Hoje, nós temos... Era 27% da população atendida. No ano seguinte, o governo decidiu fazer uma norma dentro do Conselho, que não tinha ainda legislação federal sobre o assunto de lixão, aterro sanitário, uma norma que dava prazo para os municípios deixarem de ter lixão e passarem a ter aterro. Obviamente, se dá um prazo e não dá condições de fazer, qual era a consequência? Muitos não iam fazer. Foi, de fato, o que aconteceu. Aí vem aquela necessidade. Então, o que fazer? Vão lá e fiscalizam, aplicam penalidades. Foram feitos, mais ou menos, na época, estou falando dos anos 2002, 2003, 2004, 2005, 650 autos de infração. Foram assinados 513 termos de ajustamento de conduta com a FEM. Sabe quantos foram, de fato, cumpridos? 13%. Aí você entra dentro de uma outra esquizofrenia. O prefeito tem que pagar a multa por descumprimento do TAC e o próprio aterro sanitário não é feito, porque você gasta o dinheiro com a multa e você não gasta o dinheiro com o aterro sanitário, que tem que ser feito. Então, se começou um programa de fomento de alternativas consorciadas para tentar fazer essa regularização. Implantação também de políticas total de coleta seletiva, de redução de resíduos, educação ambiental e também de soluções consorciadas de orientações técnicas para unidades de tratamento e compostagem e construção de aterro sanitário. Porque a parte mais difícil não é só construir o aterro, não. É operar o aterro sanitário com sustentabilidade financeira. Por isso, a necessidade dos consórcios. Hoje, os dados são nós temos 400 municípios com soluções adequadas de disposição em UTCs ou em aterro sanitário. Nós chegamos a cerca de 60 e poucos por cento da população de Minas Gerais atendidas com soluções adequadas. Logo, vocês vão pensar se são só 400 que levam a 60% da população, quer dizer que os municípios que estão dentro dos 400 são municípios de médio a maior porte, a grande porte, porque tiveram condição econômica de fazer. Mas e os outros 453? Para esses, nós trabalharemos essas soluções consorciadas para que também essas ações do Ministério Público também não sejam feitas, de modo a uma gestão municipal tenha que responder por alguma coisa que ela não se comprometeu no passado. Então, as multas mudam de gestão de prefeito. E aí vem o prefeito e fala mas eu estou começando minha gestão, já tenho que pagar não sei quantos mil em multa, não consegue nem resolver o aterro e nem pagar aquela multa, porque às vezes foi o prefeito anterior que causou. Com essa parceria com o Ministério Público, nós conseguimos dar tranquilidade, segurança jurídica, com a advocacia do Estado e fazer o fomento dessas soluções consorciadas para esses outros 453 municípios, através das orientações técnicas da FIAN, das entidades parceiras, da sociedade civil e com a segurança jurídica do MP e da AGE. Minas Gerais também é reconhecida como o Estado mais avançado na educação ambiental, no licenciamento, pela norma que nós fizemos no ano passado. Senhores, isso tudo é feito não só na secretaria, mas também no COPAN, o famoso COPAN que vocês conhecem. E o COPAN não tinha nenhuma sede adequada. Nós tínhamos um lugar ermo lá na rodoviária, ali no centro de Belo Horizonte, e que nós solicitamos à Codemig a reforma do espaço público, também sem gastar um dinheiro. Nós temos que aproveitar os espaços públicos. Nós fizemos lá um conselho moderno, com ar-condicionado, com salubridade para os conselheiros, onde a gente possa receber bem a sociedade civil. Aí eles até elogiaram. Bom, agora a gente pode chegar até de metrô. Já para um ônus embaixo e já vai lá debater meio ambiente no conselho. E é isso mesmo. Então, hoje nós temos um ambiente muito moderno para discutir meio ambiente em Minas Gerais. É o Conselho de Política Ambiental e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos funciona hoje na rodoviária de Belo Horizonte, no segundo andar. O que nós queremos entregar até o final do ano, e, obviamente, nos próximos anos, se esse trabalho conseguir continuar, são as gestões das barragens que nós precisamos de trabalhar bem. nós, não é o poder público que faz barragem, quem faz barragem é um empreendedor. Barragens, em alguns casos, são infraestruturas necessárias de represamento, mas, antes de pensar em construir barragem, nós temos que pensar e trabalhar muito, fomentar as empresas mineradoras, é pensar diferente. Como pensar diferente? Pensar em alternativas à disposição do rejeito em barragem. Porque é a mesma lógica do aterro. Se você consegue trabalhar o rejeito antes, você não precisa de mandar para a barragem. Resíduo sólido também. Se você consegue reduzir, reutilizar, reciclar, você não precisa de mandar para o aterro. Ele ganha mais vida útil e menor dimensão. Com a barragem, é a mesma coisa. Então, nós fizemos um primeiro seminário técnico em janeiro com a Holanda, com tecnologias de monitoramento. A Holanda, grande parte do território, está abaixo do nível do mar, então, eles têm grande tecnologia de DICs e de monitoramento desse DICs, que são a sobrevivência do país. Nós trouxemos, visitamos, trouxemos os holandeses para cá, fizemos um primeiro seminário de troca de tecnologia das empresas holandesas com as empresas mineiras. Depois disso, nós fomos convidados para ir para a China. Para fazer o que na China? Reaproveitamento do rejeito. Nós temos tecnologia hoje de empilhar seco o minério, de fazer separação magnética, de não mandar para a barragem, de fazer utilização de cava e não de barragem, do empilhamento a seco, reaproveitamento do minério, mas faltava uma coisa que a sociedade toda esperava, era fazer produtos com o rejeito da mineração. E a China, o teor de ferro do seu minério, ela é muito baixa, logo, ele gera muito rejeito. Aqui, a proporção é um para um, uma tonelada de minério para uma tonelada de rejeito. Lá na China, é quatro para um. Você tem quatro vezes o número de rejeito daquilo que você produz. Lá tem mais de 12 mil barragens, para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui cerca de 400, não é, Renato? Da de mineração, de 400. Lá são mais de 12 mil. Então, eles tiveram que forçadamente avançar na indústria da construção civil. Eles conseguiram fazer com que a indústria da construção civil enxergasse a base, a matéria-prima do produto da construção civil mineral. E aí, acho que pode ser a nossa solução, eu acredito muito nisso. Ao invés de você onerar a empresa de mineração, olha, você vai ter que fazer em escala um produto que não é a sua expertise, o setor da construção civil vai aproveitar a sua matéria-prima para fazer o que é a expertise desse produto. Para isso, eu já chamei o setor da construção civil, já dei diversas entrevistas em rádio, TV, sobre isso. Nós vamos fazer um seminário técnico bilateral, internacional, em setembro, para que nós coloquemos o setor da mineração, o setor da construção civil e os órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a BNT, que nos dê segurança de ter tijolos com base em rejeito de mineração em nível adequado e seguro para os nossos potenciais construtivos. Quem dera, daqui a uns anos, nós podemos construir também casas de todos os gêneros, inclusive casas populares, e asfaltamento com rejeito da nossa mineração. estão aí as fotografias, tanto do evento na Holanda e depois do evento chinês. Senhores, eu agradeço, peço desculpa por ter me alongado no tempo, o deputado Gleico me fez essa concessão, mas é que eu não poderia deixar de vir aqui, como fiz questão quando o Inácio apresentou o seu requerimento, de mostrar para vocês esse horizonte. Nós temos hoje um horizonte para onde caminhar. e isso hoje está muito seguro dentro da secretaria. Nós temos todo um corpo de dirigentes formado e um corpo técnico vocacionado em resolução de problemas. Esse horizonte, eu queria passar para os senhores, era para dizer com muita tranquilidade que, se nós não o conseguíssemos vencer, nós nunca sairíamos dessa pauta que subsidiaram a apresentação dos requerimentos. mais uma vez, registro também, não é diminuir a importância dela, é que ela tem que acabar e ela só acabará se a gente mudasse o macro, se a gente fosse na raiz de todos os problemas, que é o que nós enfrentamos e os resultados estão aí para serem apresentados. A partir de agora, essas soluções para esses problemas, elas virão, sim, a curto e médio espaço de tempo. Eu tenho toda a tranquilidade de poder dizer isso. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês por estarem aqui até esse momento nos ouvindo e depois também todo o nosso corpo de dirigentes está aqui aberto para esclarecer eventual dúvida ou para nós levarmos também para dever de casa e estudarmos mais um pouquinho e trazemos a resposta aqui para a comissão. Muito obrigado. Nós agradecemos, irmã, a sua ampla explanação. Tenho certeza que muitos questionamentos foram dirimidos com a sua explanação. Nós vamos passar a palavra aos demais convidados. Gostaria que eles pudessem ter um máximo de cinco minutos para que a gente possa dar voz a todos, inclusive o público que quer se manifestar também. Vamos seguir aqui a nossa ordem. Vamos ouvir agora o senhor Rodrigo Carvalho Fernandes, superintendente Desenvolvimento Social e Ambiental, representando aqui o senhor Amarildo Calil, secretário de Estado de Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, gente, boa tarde a todos. De antemão, quero agradecer em nome da CEAPA mais esse convite para estar aqui na audiência pública, nessa casa, que é a Casa do Povo, para a gente é um motivo de extrema lisonja. Eu vou ser bem breve porque a pauta, obviamente, é muito mais polarizada na nossa co-irmã Semad, mas eu não posso perder a oportunidade de expor a punjança da agropecuária. principalmente nessa Comissão do Meio Ambiente. O Germano falou muito em quebrar paradigmas, eu quero citar alguns paradigmas aqui. E o maior deles é que defender a punjança da agricultura no prisma, nas dimensões sociais e econômicas, que são um dos dois pilares para a sustentabilidade, é relativamente fácil. É a geração de divisas, riquezas, geração de emprego, fomento social, a cafeicultura é o mais emblemático, só perde para a mineração. O nosso grande trabalho, trabalho e o trabalho hercúleo, é expor o quão agropecuária a agricultura é pungente, também na dimensão ambiental. E nos incomoda, infelizmente, quando se trata da sustentabilidade de forma unidimensional, falando só no pilar ambiental, que é importantíssimo, mas sozinho, não traz o conceito holístico que precisa ser da sustentabilidade. Então, o nosso grande desafio é expor que a agricultura, com maestria, eu não conheço profundamente os setores de mineração, outros propulsores da economia de Minas Gerais, mas eu sou engenheiro agrônomo, sou egresso do Instituto Mineiro de Agropecuária, que é uma das vinculadas da CEAPA, então eu conheço relativamente bem de agricultura. E eu posso assegurar para vocês que a agricultura é, sem sombra de dúvida, uma das que maiores conduz com maestria, consegue conduzir com maestria o binômio da sustentabilidade, que é produzir e preservar de forma concomitante. Então, é isso que tem que ficar arraigado. E, via de regra, a CEAPA está sempre ao lado da nossa co-irmã Semad, lógico, governamental, estamos sempre ao lado do setor produtivo, a FAENG, a FETAENG, nos ajudam de sobremaneira, mas, sobretudo, estamos ao lado dos produtores rurais, que, literalmente, salvam a lavoura do nosso Estado e o nosso Estado é síntese de todo o Brasil. Então, cerca de 40% do PIB do nosso Estado é muito fácil defender a agricultura literalmente salvando a lavoura. E eu quero enaltecer aqui, começar a quebrar os paradigmas, primeiro, é de que não existe uma dicotomia entre agricultura e meio ambiente. Via de regra, ela é sempre harmônica e, lá na linha de frente com o produtor rural, ela tem que ser compulsoriamente harmônica. Além de todo o vínculo que o produtor rural tem com a terra, além da nobreza de produzir alimento, ele não pode se dar ao luxo de negligenciar os maiores insumos que ele tem, que são os recursos naturais. São os recursos hídricos, florestais, o solo, também não existe dicotomia de solo e água. Então, o primeiro paradigma a quebrar é que não existe uma dicotomia entre agricultura e meio ambiente. Quem está lá na linha de frente que é o produtor rural, ele não pode sequer, além de todo o vínculo que ele tem com a terra, ele não pode sequer se dar ao luxo de negligenciar isso. O segundo paradigma a quebrar e o que mais nos incomoda e é uma visão totalmente equivocada e injusta de alguns setores da sociedade é o vilanismo que é feito de alguns dos produtores. Primeiro, a nobreza de produzir alimento, embora a gente também produza energia, setor têxtil, mas a nobreza de produzir alimento. E nos incomoda muito esse produtor ser tratado algumas das vezes como desmatador, como não respeitar recurso hídrico. Eu não sou ingênuo o tópico de falar com vocês que não tem produtores, que têm que ser melhor orientados e da fala do Germano de mais de tudo que saltou aos olhos aqui, o que eu fiquei mais empolgado é dar esse ano a SEMAD e suas vinculadas vão implementar essa concomitância também que é de toda a defesa agropecuária e ambiental, essa concomitância entre a fiscalização, o comando e controle que tem que existir, eu não sou ingênuo o tópico de achar que não tem que existir, mas em concomitância com as ações de educação sanitária, educação ambiental, então essa fiscalização preventiva, não sei nem se o nome será fiscalização, mas, enfim, esse conceito... É isso mesmo, FAPA, fiscalização ambiental preventiva para a agricultura. Esse conceito é que, eu vou sair daqui sorrindo de orelha a orelha, que é o que o produtor mais clama. E o produtor não quer ser tratado como um vilão, ele não quer chegar na propriedade dele de forma ostensiva com polícia, com fiscais, ou tratando como um bandido. Muito pelo contrário, ele salva a lavoura do nosso Estado que sintetiza o Brasil. Então, eu quero, sendo breve, a CEAPA, um pouquinho da nossa estrutura, a nossa diretriz mora, é o desenvolvimento rural sustentável, tudo que nós fazemos é formular políticas públicas para isso, e para isso nos ancoramos, e aqui eu vou ser corporativista, vou parafrasear um colega do Ministério da Agricultura, que ele fala que um limite tênue de corporativismo é salutar. E esse corporativismo eu coloco na estratosfera para falar do nosso corpo técnico, que, corroborando com o Germano, são as estrelas da companhia. Então, a punjança da agricultura é pelos produtores rurais, são os grandes protagonistas, mas o sistema agricultura, na maestria do IMA, na defesa agropecuária, do qual eu sou egresso, na maestria da EMATER, que dispensa apresentações, tem uma capilaridade aí que está quase em todo o Estado de Minas Gerais, com as boas práticas agrícolas, e com a EPA-MIG na pesquisa, a pesquisa cada vez mais aplicada para realmente resolver os problemas do produtor, que compõe o sistema agricultura em parceria com o setor privado, FAENG, FETAENG, cooperativas, que é o outro paradigma que eu quero quebrar, é de uma relação não harmônica entre fiscalizador e fiscalizado. A gente tem que vencer essas barreiras. Isso ficou no passado. Aí eu me identifico muito com a SEMAD, porque, como eu sou egresso do IMA, e o IMA, o grande pilar, é a defesa agropecuária, e um dos pilares dessa defesa agropecuária é a fiscalização. E eu sei o quão inglória é rotulada a fiscalização. Infelizmente, alguns setores da sociedade também não enxergam a importância da defesa agropecuária, da segurança alimentar, da defesa ambiental. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma também. E o pensamento, o último anseio que eu deixo aqui, é que a CEAPA, obviamente, não tem dicotomia agricultura e meio ambiente, também não tem governamentalmente. Estamos de braços abertos aí, junto com a SEMAD, já predispõe, aqui tem colegas de EMATER, do IMA, já predispõe todo o sistema para caminhar junto aí, para cada vez mais Minas Gerais prospere, sempre nessa diretriz maior do desenvolvimento rural sustentável. Um abraço e obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos passar agora para ouvir o senhor Eduardo Pedersini, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Agradeço estar participando. Por tudo que foi dito pelo secretário Germano, não teria mais o que acrescentar. Aseguro que a FIAN está passando por uma renovação e adequação de recursos humanos para acompanhar e ajudar em todo esse processo evolutivo. Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Passamos agora a palavra ao representante da FAENG, o senhor Carlos Alberto Santos Oliveira. Boa tarde a todos. Carlos Alberto, da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O setor agropecuário vai se manifestar nessa reunião em dois momentos. agora com a minha fala e depois com a fala dos nossos representantes do Noroeste. Nós temos pessoas aqui do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí e outros e também da Irriganor. No primeiro momento eu vou falar e no momento seguinte vai ser a turma lá do Noroeste que vão se ater mais ao decreto. Muito bem. O doutor Germano, de forma brilhante, ele trouxe aqui a revolução e a evolução da nossa Secretaria de Meio Ambiente. E a gente é testemunha de tudo o que ele falou e concorda também. mas nós temos, Germano, alguns pontos. Você falou o macro da questão ambiental, os avanços, o passivo de licenças dependentes, mas nós temos, já estão se eternizando algumas questões do dia a dia da atividade agropecuária e da nossa relação com o SISEMA e com as câmaras do Copan, que a gente já falamos outras vezes, já falamos com os técnicos, com os líderes do SISEMA de Meio Ambiente e, já premido aqui pelo tempo que está pequeno, a gente vai falar de forma muito resumida sobre essas questões. perturba muito a prescrição de processos de auto de infração da forma que ele é tratado e é conduzido pelo Copan. O que eu estou falando? Vamos pegar um auto de infração do camarada que foi multado em 1995. 2005, 2015 é um auto de infração de 23 anos. De qualquer forma que você analisar esse auto de infração, ele está prescrito. Não quero entrar no mérito se a multa aplicada foi verdadeira, foi merecida. Não. O que eu quero falar é de uma segurança jurídica. E o sistema Copan não aceita a prescrição porque a AGE entende que não existe previsão legal para prescrição de auto de infração. É uma coisa que nós temos que abrir a AGE, tem prescrição no Código Civil, no Código Penal, na Constituição. Por que não vamos ter? Eu acho que a gente vai ganhar alguma coisa se a gente avançar nessa questão. foi suprimido do decreto a denúncia espontânea. No que diz respeito às atividades produtivas de um modo geral, lá para a mineração, para a indústria, para a infraestrutura, talvez isso não tenha tanta validade. Mas, para o setor agropecuário, é fundamental a gente recompor essa denúncia espontânea. O que eu estou falando? Eu estou falando que no decreto anterior tinha denúncia espontânea. Na realidade, a agricultura, ela já existe há séculos e séculos e séculos. Muito antes de ter Constituição, muito antes de ter legislação ambiental, consciência ambiental, a agricultura já existia. Então, eu sou cafeicultor no sul de Minas, o meu empreendimento foi implantado pelos meus pais na década de 40. Eu não tenho licença ambiental, mas agora quem toca o empreendimento é eu, o meu irmão e o outro irmão. Eu estava coberto lá no decreto anterior, em razão da denúncia espontânea, que se eu apresentasse o meu pedido de licenciamento, eu tinha a denúncia espontânea falando ele não está licenciado, mas está vindo, está se apresentando para licenciar. Então, tinha a licença de operação corretiva, então, o meu processo seguia em frente. Hoje, está arriscado de eu apresentar o meu pedido de licenciamento, para, pô, esse camarada já está operando, ele já está operando e está pedindo licença, agora, nós não sabemos qual é a consequência dessa questão. E, tomando emprestado a palavra do deputado, com a qual não concordou o secretário, é indústria de arrecadação ou não? Nós precisamos de, efetivamente, afastar o doutor Germando, porque a história da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, dos séculos, dos tempos, que ela foi criada lá em 96, é que é arrecadação, e nós sabemos disso. Tanto é que era arrecadação que nós vimos aqui, o secretário anterior, foi feito um procedimento que foi anulado mais de 120 mil autos de infração. Foi aquela anistia, porque tinha que faturar, tinha que emitir autos de infração. Então, a denúncia espontânea é um procedimento que nós precisamos de resgatar, não sei como. Uma outra questão que é da maior importância, e nós temos conversado muito com os técnicos do sistema de meio ambiente, é o cadastro ambiental rural. O que eu estou falando? Cadastro ambiental rural não é um cadastro que o produtor rural foi lá e fez. E pronto, e cadastrou, e está tudo ok. O cadastro ambiental rural, do jeito que ele veio imaginado e pensado no Código Florestal, é talvez o instrumento de política de meio ambiente mais importante que foi criado no país. Cadastro ambiental rural. E qual que é a minha queixa? Nós estamos com muito medo de que esse cadastro ambiental rural que mobilizou tanto a FAENG, mobilizou a EMATER, mobilizou a FETAENG, mobilizou produtores rurais e o próprio sistema de meio ambiente, nós estamos com muito receio de que ele não cumpra a finalidade para a qual ele foi imaginado. A gente não vê avanços, a gente parou, nós migramos para a plataforma do governo federal, mas na realidade porque depois do cadastro feito, nós temos a validação do cadastro, nós temos a fase seguinte que a regularização, eu fiz o meu cadastro e estou devendo lá reserva legal, estou devendo preservação permanente e é através do programa, do programa de regularização ambiental que nós vamos corrigir isso. Daí porque a importância que eu falei que é de uma política de conservação e recuperação de meio ambiente. Nós temos uma outra questão que foi tratada com o doutor Jairo Isaac e a doutora Maria de Fátima numa reunião que foi feita lá na Secretaria de Meio Ambiente no gabinete ali da Rua Espírito Santo. O que é? A comunidade produtiva de São Gotardo esteve aqui em Belo Horizonte e trouxe uma preocupação uma delegação de umas 18 pessoas ambientalistas, gerente do Banco do Brasil, consultores e produtores rurais. E a outorga ela é um instrumento pessoal. Eu estou outorgado, mas não quero mais fazer a minha a minha lavoura, a minha exploração agrícola. Eu quero arrendar minha terra. O cidadão que arrenda não tem o direito à outorga que era minha. E como a outorga tem essa dificuldade, ainda tem essa dificuldade da concessão, isso virou um problema. E nós saímos dessa reunião com uma promessa clara do secretário e da doutora Valente Fátima, que infelizmente se afastaram do sistema dois meses depois. Fator locacional no licenciamento ambiental das atividades agropecuárias. eu falei aqui que os empreendimentos agrícolas já estão implantados. Vai ser muito difícil hoje eu ver um camarada entrando lá com um pedido de licença para fazer uma vegetação para iniciar uma atividade agropecuária. Muito bem, eu estou lá. De repente, vem uma unidade de conservação e é criada do meu lado. esse fato devido ao fator locacional a minha licença ambiental que possivelmente era uma licença simplificada, era uma licença expedita, rápida, ela vai cair num modelo que vai exigir que eu contrate estudos ambientais, rima e a rima e então a gente precisa de equacionar como o fator locacional vai interferir na vida das atividades agropecuárias. Conforme os senhores podem perceber, apesar de a gente estar falando de questões ambientais, difere muito do que o doutor Germano colocou. Eu estou falando a respeito de questões que permanentemente a gente tenta discutir, mas não temos sido ouvidos. Julgamento de processos administrativos. O que aconteceu? O caminhar é multado. Pronto. Ele tem direito a uma defesa. Ele faz a defesa e alega lá as razões da defesa. essa defesa ela é julgada num primeiro momento lá internamente pelo sistema. Para homologar a defesa, para rejeitar a defesa, qualquer que seja o procedimento que o órgão julgador vai dar, ele tem que fundamentar. É igual lá no fórum. Toda decisão do juiz, ela tem que ser fundamentada. E o que é que nós vemos hoje nos processos administrativos, se não os mais modernos, mas os mais antigos? Sempre está escrito por lá. A defesa apresentada não tem poder de elidir a multa ou as alegações do alto de infração. A gente está comentando isso para o caso das defesas administrativas, para uma chamada no sistema coisa, e também para o fato de que, no decreto novo, que vai ser comentado pelo Goi, no decreto novo, está trazendo um dispositivo que a gente não sabe o tamanho da consequência dele. O decreto novo, o alto de infração por si só, ele é um documento definitivo, pronto e acabado, inclusive tecnicamente. Esse aí, as pessoas que conhecem o decreto sabem do que eu estou falando. Sinaflor. Sinaflor, Sistema Nacional de Controle de Atividades Florestais. Minas Gerais não conseguiu desenvolveram um sistema de controle das atividades florestais que se adequassem às regras nacionais do controle de atividades florestais. O que é atividade florestal? É produção de eucalipto, carvão de eucalipto, eucalipto para celulose, supressão de vegetação em ocasiões especiais. Muito bem, nesse meio tempo, surgiram regulamentações produzidas pelo governo federal que vinculam o agente da atividade florestal a um sistema nacional de controle. E esse sistema nacional de controle, ele não existe nem no mundo virtual e nem no mundo burocrático manual, manuscrito. Então, estamos correndo atrás do rabo agora, é um negócio, doutor Germano, que eu não sei, nós não sabemos. Eu já sou obrigado a me submeter a esse Sinaflor, e, no entanto, se eu for lá, se eu for um especialista em informática no computador, eu não consigo nenhum desenvolvimento nessa questão. para que eu não tome muito tempo e para que o pessoal lá do Noroeste possa falar sobre o decreto propriamente dito, que não tem uma visão assim tão otimista como a do doutor Germano, então, eu encerro a minha fala e agradeço. Espero ter, doutor Germano e colegas aqui da Secretaria de Meio Ambiente, eu espero que, quando a gente estiver falando de prescrição de auto de infração lá na Câmara Normativa de Recursão, eu espero que não fale não o entendimento da GE, esse ponto acabou. Obrigado. Nós que agradecemos, eu falo o Carlos Alberto, Santos Oliveira, representante aqui da FAENG. Vamos passar agora para ouvirmos as palavras de Marília Carvalho de Mello, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, do IGAM. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade também de estar aqui presente hoje com o secretário para apresentar como ele já o fez, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, o sistema de meio ambiente e recursos hídricos nos últimos anos. cumprimentar de forma especial o deputado Nácio Franco, meu conterrâneo de Parade Minas, não sou de Parade Minas, mas toda a minha família é, então gostaria de cumprimentar de maneira especial todos os deputados aqui presentes em nome dele. O secretário Germano me pediu só para abordar rapidamente o detalhe das outorgas, porque é um tema também colocado aqui no início, na abordagem inicial do deputado Nácio Franco, e que hoje as outorgas retornam para o IGAM no novo processo de remodelagem do SISEMA que o secretário Germano abordou. Então, desde o dia 23 de abril deste ano, estão retornando ao IGAM as outorgas desvinculadas de licenciamento ambiental neste primeiro momento. Hoje nós temos um grande desafio de fazer o que o SISEMA tem feito com o licenciamento ambiental, também com as outorgas. Hoje nós temos 23 mil outorgas não vinculadas a licenciamento ambiental de passivo. Esperamos, secretário, que até o final do ano, conforme essa ou diretriz, que a gente tenha esses resultados de eficiência, tal qual o licenciamento que se preparou nos últimos anos para chegar onde nós chegamos. Então, para isso, nós estamos trabalhando em algumas opções, em algumas ações. Primeiro, é a revisão da legislação e das normas de outorga. nós queremos, tal qual foi feito com o licenciamento ambiental, racionalizar o processo de outorga sem perder o controle do uso da água, porque o controle do uso da água é muito importante para garantir o acesso ao uso. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, como o secretário também abordou, uma crise hídrica, uma diminuição da vazão disponível que muitas vezes prejudica o produtor rural, que prejudica o abastecimento das cidades. Então, racionalizar a outorga para que o acesso seja feito de maneira mais ágil, mas também de maneira mais segura, é o nosso caminho. Então, nós estamos já, nesse momento, junto com a CEMAD, revisando a principal portaria administrativa que versa sobre a outorga no Estado de Minas Gerais, que é a portaria 49, buscando dar maior celeridade. E estudando bem esse passivo para pensar soluções. Foi mencionado aqui pelo deputado também que tem gente esperando há 10 anos um processo de outorga. E, deputado, não é só gente esperando há 10 anos um processo de outorga. Tem gente que a outorga venceu, entrou com um pedido de renovação e ele está há mais de cinco anos, que é o prazo de outorga, esperando a renovação. Então, nós estamos buscando avaliar e vamos tomar algumas medidas administrativas de curto prazo para minimizar esse passivo. as pessoas que já estão outorgadas e estão pedindo apenas uma renovação, não há sentido ela ser contabilizada ainda no passivo. Então, a nossa ideia é que essas pessoas sejam prorrogadas o prazo por um tempo para que a gente possa realmente analisar o que é novo, o que nunca nós analisamos dentro do sistema antes. Então, dia 23 de abril é muito recente, em um mês nós estamos nesse processo de transição da Suprans para o IGAM, então, nós estamos ainda qualificando esse passivo em conjunto com a CEMAD e nessa mesma linha de racionalização dos processos. Estamos também trabalhando, o secretário aqui me lembrou, com o sistema eletrônico também para a otimização das análises de outorga, porque a gente trabalha no pilar da norma, mas nós precisamos que a análise também seja mais ágil, mais ágil e mais segura, como eu disse. Então, o novo sistema está sendo desenvolvido em parceria com a UFLA, também com o apoio da iniciativa privada nesse trabalho, para que a gente possa ter um sistema que realmente a gente consiga fazer um balanço com o menor tempo, fazer todo o processo de análise. Então, a nossa expectativa é que, no início do segundo semestre, a gente já tenha uma parte desse sistema operacional e, até o final do ano, todo esse sistema operacional agilizando também. E estamos buscando outras parcerias no Triângulo Mineiro. Foi firmada uma parceria até inovadora, secretário, com o Ministério Público e com a ABBA, que é a agência de bacia dos comitês mineiros do Paranaíba. O Ministério Público, junto com a ABBA, estão aportando recursos para a contratação de estagiários que vão compor a nossa equipe no Triângulo Mineiro, que, diga-se de passagem, é o maior passivo hoje, aproximadamente 10 mil outorgas em passivo estão lá no Triângulo Mineiro e, normalmente, pequenos produtores, porque estão desvinculados de licenciamento ambiental. Então, com essa força operacional dos estagiários, nós vamos conseguir ter um resultado também a curto prazo. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo essa avaliação e eu vou me restringir à abordagem de outorga aqui, porque é o tema principal. O secretário me lembrou aqui também, novamente, em relação ao aumento da disponibilidade. nós estamos aí fechando a parceria com a UFMG para a gente ter um estudo que nos possibilite implementar a outorga sazonal no Estado. E o que é a outorga sazonal? É que, no momento de chuva, ou seja, no período que tem mais água disponível no Rio, que as pessoas possam usar mais água. E isso, para a agricultura, é importantíssimo. E aí, usando mais água, ela pode, inclusive, deputado Inácio, reservar, sim, para que, no período de estiagem, onde a gente tenha uma menor disponibilidade de hídrico, que ela utilize. dentro, obviamente, de todos os critérios ambientais necessários para essa reservação. Mas é isso que a outorga sazonal, no final do processo, ela vai permitir. Então, estamos estudando muito essas ações e já iniciando algumas delas para que, até o final do ano, a gente apresente também, tal qual o licenciamento ambiental, um resultado em relação às outorgas. Muito obrigada e fico à disposição para o debate. Nós que agradecemos suas considerações, Marília. Passamos a palavra agora ao diretor-geral do EF, o senhor Henrique Collet. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhores deputados. Quero agradecer a oportunidade e o convite de participar desse debate importante, dos esclarecimentos e das transparências dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, sempre com a orientação do nosso secretário Germano. E eu acho importante, já um ponto que nosso amigo Carlos Alberto já me provocou, então, eu acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente precisa de caminhar para o debate, a gente não pode só ficar esplanando e esplanando, mas a gente tem que discutir. Então, é importante fazer esse esclarecimento, principalmente com relação ao CAR, o sistema do Estado realmente foi todo migrado para o sistema nacional. Hoje a gente já está com o sistema, com muitos cadastros no Estado de Minas, coisa aí próxima dos 85% de propriedades já cadastradas. Estamos agora com essa migração que foi feita para o sistema florestal brasileiro, o SICAR nacional, fazendo agora toda a parte de atualização para já caminhar para o PRA, já com também o CAR já instalado. Então, ou seja, todo o sistema está sendo atualizado pelo sistema florestal brasileiro para que, a partir do dia 18, então, a partir mais precisamente do dia 19, agora de junho, a gente já tenha mais outras possibilidades de registro, de análise dentro do CAR. Com relação ao Sinaflor, uma questão muito importante também, que também houve a migração para o sistema nacional, nós iniciamos, desde o dia 2 de maio, todos os novos registros. Nós temos que lembrar que todas as propriedades que estão sendo cadastradas no Sinaflor têm que ter várias outras interligações, principalmente com o Cadastro Tecfederal. E, se não houver o Cadastro Tecfederal feito, completo, atualizado, ele não consegue falar com o Sinaflor. Nesses dias de maio, os 30 dias de maio, nós já tivemos 1.700 cadastros já homologados, ou seja, os cadastros estão avançando enormemente, e muito diferente de outros estados, porque aqui a gente tem ainda, além da mata nativa, a questão da floresta plantada, que também está sendo licenciada no Sinaflor. Por isso, esse grande número de cadastros, que, inclusive, até assustou o Ibama quando fez o primeiro levantamento, falou, mas não é possível que vocês já tenham tantas pessoas cadastradas. E tem nos enviado os técnicos toda semana para nos apoiar nessa preparação desse sistema, treinamento, capacitação, não só internamente, como externamente. Para vocês terem uma ideia, anteontem, o primeiro empreendedor que conseguiu já receber o seu DAE, já efetuou o pagamento e já retornou no sistema o pagamento desse DAE. Ou seja, agora ele já pode iniciar o seu corte. Então, se eu imaginam que, se já temos um, e nós já temos 1.700 cadastrados, o procedimento agora, através do sistema, vai ser muito mais ágil do que feito nos balcões. Nos balcões, em que muitas pessoas sempre falavam, são vários IFs. Nós não podemos ter isso. Para a orientação do secretário, nós temos que ter uma linha única de discurso, sempre, todos unisonantes. Então, a questão do Sinaflor, Carlos Alberto, não estou vendo o Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto, fique tranquilo, que nós estamos trabalhando para, nos próximos dias, ter todos esses sistemas funcionando muito bem, e você vai ficar muito mais tranquilo com a gente, com o trabalho. inclusive, na próxima reunião da CPB, nós já levaremos novas informações, tanto do Sinaflor, como do CAR. Então, a todos, muito obrigado e um bom trabalho. Nós agradecemos, Henri, pela sua colaboração. Passamos agora a ouvir o senhor Luiz Fernando Faria Barreto, consultor da Riga Nor. Boa tarde aos senhores deputados, boa tarde aos demais membros da mesa, e cumprimentando a Marília, e, por favor, retransmita um abraço para o seu pai. É uma apresentação. Nós estamos aqui representando a Irrigal, que é uma associação dos agricultores e irrigantes do Noroeste de Minas. Nós estamos hoje com 333, agora já até subiu esse número dos 335, 336 associados, e com área irrigada e de sequeiro por mais de 230 mil hectares. Os números são esses. E falando agora sobre o decreto 47.383, foi interessante até essa modificação. Eu posso, podemos dividir em duas fases desse decreto, que, na primeira fase, que foi aquela modernização, e parabéns por isso que temos que mais modernizar o sistema. E, na segunda parte, foi sobre as fiscalizações e as infrações ambientais. O que nós temos nessa parte? As atenuantes que nós detectamos, atenuantes eram em 10 hipóteses, agora somente em 5 hipóteses. As agravantes eram 14 hipóteses, agora são em 10. E também o fim da denúncia espontânea. Tem algumas outras infrações aqui que foram feitas, que nós achamos que não cabem, são muito dispersas, muito genéricas, como a de código 102 e de 206. Deixar de atender ou descumprir da determinação do agente credenciado que não seja objeto de infração específica. Isso dá uma insegurança jurídica para quem está no campo. A gente não sabe o que é isso. Pode ser até a mudança da cor da bomba de regação, quanto até a porteira da fazenda. Não sabemos. E também teve uma elevação também da graduação de algumas infrações. Essa infração de 407, ela é de operar sem licença. Agora, ela é gravíssima nesse decreto 47.383, sendo que no decreto anterior, essa mesma infração ela era considerada grave. O que ocorre isso? Quando ela vai formar a graduada, ela passa a ser uma infração com o valor pecuniário dela, aumentou. Se eu coloquei essas duas tabelas hoje em valores transformadas a 47.383, as duas em reais, para vocês prestarem atenção da parte que é grave, só peguei só das infrações graves, e como ela tem aumentado para o porte inferior, pequeno e médio, e diminuiu para o grande. Acho que aqui, contrariando o secretário, foi assim que as autuações não têm efeito recadatório. Bem, se não tem efeito recadatório, a nossa visão é de que deveria diminuir os valores das infrações e não aumentar. Acho que a lógica não foi muito nem dada. Exemplificando, para a captação, o que acontece? Vai lá uma policial militar, você tem uma renovação, e muitas das vezes o policial militar diz que não quer a sua outorga. Mas eu tenho aqui protocolos de inovação, tudo está aqui, não, eu quero a sua outorga. então o que vai? Isso tem que estar majorando. Não ter outorga, o fiscalizado vai lá, é atuado por multiplicado mais cinco vezes, se daí ele não tem um orímetro lá, ou sistema de medição, mais cinco vezes. Exemplificando isso para um porte médio, então o que vai? É uma fração grave, um porte médio, que pode ser de 7.315 até 21.946. vezes cinco vezes, que seria do orímetro, e vezes cinco vezes, se ele passou a captar mais o que também está na outorga dele. Então, passa, majora isso daí, de 73 mil a 219 mil. Isso mínimo, porque pode ser elevado ainda por litros por segundo, ainda que ele estiver captando mais. não sei como é que você vai ser medido isso por litro por segundo, porque uma bomba para poder de recalque, ela não tem uma precisão muito grande. Você vai pegar 300 litros de água, metros por hora, como de repente o fabricante vai ser 300, mas pode ser 305, pode ser 310, como pode ser 290. Então, não tem como. E outra, tem variação também sobre a temperatura de água, ela dá o volume maior ou menor. Vamos verificar pelo orímetro. O fabricante do orímetro também não dá essa precisão. O orímetro funciona à base de energia elétrica. A CEMIG também não dá uma certeza pela voltagem, então, ele varia também a marcação de horas. Então, ficamos pensando como é que vai ser esse tipo de atuação. contrariando um pouco ao secretário, as análises de defesa não modificaram e de curso, elas não modificaram. Elas ainda são regulamentadas para aqueles decretos, 4702, 47358, os três decretos. Contrairando, quem autua analisa as defesas e curso sem passar para um algo colegiado, até 16 mil, e contrariando, que autua sim, e quem analisa é o mesmo? Sim, porque eu já vi autos de infração assinado por servidor, esse e o parecer único que contrariou, que deu o indeferimento da defesa, também estava assinado pelo próprio servidor que autuou. Eu não sei de todos os autos de infração, mas, pelo menos, eu já peguei autos de infração nessa característica. Então, nós... E não são observados, também, nos procedimentos administrativos, de análise, o que está escrito na Lei 14.184. E o que a gente tem observado é que o empreendedor não tem muita chance, não, de defesa. os procedimentos de fiscalização, autuação, de análise de recursos, dá a impressão que foram criados para gerar uma indústria de redação, de arrecadação. Vejamos agora. Para se protocolar, formalizar um pedido de defesa, ele tem que pagar. para se formalizar um pedido de um recurso, tem que pagar. Se não pagar, não é protocolado. Isso é um acertamento da ampla defesa e do contraditório. Por favor, se quiser arrecadar, eu acho que tem outros métodos para poder arrecadar. Esses gráficos aqui foram retirados do site da CEMAD. A evolução dos altos de infração ao longo dos anos. Vejam que desde 2010, 2011, 2012, 2013, nós estávamos ainda gerando de 10, 15, 20 milhões de alto de infração por ano. Quando chegamos, viramos a 2015, nós saltamos por mais de 50 milhões. Quando nós chegamos em 2017, nós fomos quase a um bilhão em alto de infração. O último ano, que é 2015, de 2016, quando é 2017, foi para 220, 250 milhões. Isso porque desde o 4 de julho de 2017, não foram atualizados estes números no site da CEMAD. Bem, se a infração, se as multas não são arrecadatórias, eu não sei como é que está esse gráfico. Quanto às defesas, os melhores recursos, isso aqui são as decisões dos altos de infração. Nós temos lá o que é indeferido, o que é deferido e parcial. os números, eles comprovam que é bem difícil, quase que impossível, de ter um recurso deferido. A última reunião do COPAN, que nós tivemos em UNAI, foi em novembro, nós tivemos mais de 90 recursos e nenhum, praticamente nenhum deles foi deferido, todos eles indeferidos. isso aí gerou mais ou menos para os cofres do Estado, cremos que mais de 2 milhões de reais. Mas podemos também contornar, já que não é para arrecadação para o Estado, então vamos fazer o seguinte, vamos pelo artigo 113 do próprio decreto, que as multas arrecadadas constituirá uma receita de Fundo Estadual do Meio Ambiente. E no seu parágrafo segundo, só que está escrito o seguinte, até que o Fundo Estadual esteja criado, constituirá a receita da semana da FEAM, da FEAM, do IEF ou do IGAM. Bem, senhores, então, nós temos que urgentemente fazer uma legislação criando o Fundo Estadual do Meio Ambiente, já que não é arrecadador, então esse Fundo Estadual do Meio Ambiente poderia ser usado para o benefício do próprio meio ambiente e não do governo. Numa situação hipotética, hipotética não, fática, isso tem uma região lá de Unaí. O que nós temos um passivo muito grande do IGAM? e o licenciamento ele é atrelado, o licenciamento de um empreendimento agrícola irrigado, ele é atrelado à concessão da outorga. Então, nós temos aquela região que eu marquei para o lado esquerdo ali, mais ou menos de 40 mil hectares irrigados. Vejamos, então, como é que são a conformação daqueles pontinhos. Lá são todos pivôs que estão desenhados, uma é a figura do Google Earth e o outro é do site da ANA. Nessa mesma região, há um número de outorgas concedidas. Praticamente, está concentrado num córrego só, que é uma outorga coletiva, e alguns outros pontos dispersos. vejam os senhores que, no contexto geral, praticamente todo mundo está operando sem outorga. Está lá com renovação há três, quatro, cinco, seis anos esperando a renovação. Está aí, praticamente, nessa área, e são todas as outorgas coletivas, e nós esperando essa outorga coletiva. E, quando chega o PM ambiental, ele quer a outorga. Se você falar, não, tem um protocolo, ele não quer saber de protocolo, ele foi instruído pelo seu comandante que tem que ter a outorga. Então, nós vamos cair ali, de repente, até 200 mil ou mais de multa. O PM, ele é mandado, ele não foi muito assim, então, ele tem que cumprir a ordem que foi determinada para ele. Então, nós temos essa quantidade de outorga nessa região dos 40 mil hectares. E o que acontece? Isso daí é extraído também do site da SEMAD, do IDE. Pegamos ali os licenciamentos desde 2013 para cá, olha só, nessa mesma região, praticamente, nós temos seis licenciamentos. Ou seja, você não tem outorga, não é licenciado, e você fica o quê? a descoberto. Você ficando a descoberto, você não consegue nem financiamento. Aí, vamos dizer assim, não, vai ter que ser operado ou a licenciamento ou o termo de ajustamento de conduta. Ótimo. Eu tenho já processos de licenciamento formalizado desde 2014, feito com o termo de ajustamento de conduta, já está vencendo a segunda vez, e vão ter que firmar mais outro termo de ajustamento de conduta. Quantos termos de ajustamento de conduta nós vamos ter que ficar fazendo até análise do licenciamento? Creio que, se falarem, mas o Estado não tem dinheiro para poder fazer análise, eu tenho que discordar disso, porque todo processo de outorga e todo processo de análise de licenciamento ambiental, o empreendedor ele paga antes todo o processo de análise. Então, o governo tem dinheiro. Então, deveria ele agilizar esses processos. Então, se é falta de dinheiro, isso que pode ser até falta de tudo, mas de dinheiro eu creio que não é. Sem o licenciamento de outorga, os empreendedores ficam reféns do Estado disposto a autuações. É isso que está acontecendo. Aqui nós falamos o seguinte, quem pode aplicar os autos de infração? Aplicar. Nós somos favoráveis que a Polícia Militar Ambiental fiscalize. Sejam bem atenciosos, a Polícia Militar Ambiental, ela tem a obrigação de fiscalizar. Entendemos que ela não tem competência para autuar, porque a autuação é uma coisa muito mais complexa e muito mais técnica. Então, deveria só ser feito pelos analistas ambientais, que têm essa formação técnica para poder julgar se é conveniente ou não. E ele está também muito mais acessível ao banco de dados da própria secretaria para falar que ele está com autoga em renovação, então não vai autuar. Ele está com o processo formalizado aqui, mas falta um AVCB. E ele já analisou todo o processo. Está tudo ok, só falta um AVCB. Então, ele poderia também não autuar. Então, o que nós queremos? Que continue a Polícia Militar Ambiental fiscalizando. Hora que ele tiver alguma dúvida, ele que faça um boletim de ocorrência e remeta esse boletim de ocorrência para o órgão ambiental. É o que está escrito na legislação. Então, nós temos algumas sugestões aqui para o senhor deputado. Que criar uma lei dispondo sobre as infrações administrativas ao meio ambiente e respectivas sanções semelhantes a legislação goiana, a 18-0-12 de 18-07-2003. Por quê? Porque nós temos aqui, o que acontece? O 44-8-48-44, ele foi modificado N vezes por outros decretos. Foi indo e foi aumentando e foi modificando um artigo, vem outro decreto, modifica o artigo número 50 do decreto 44-8-44, vem outro artigo, no outro decreto, modificando. Então, isso não está dando, não dá segurança jurídica para quem trabalha no campo. O empreendedor, agora, outra sugestão, que todo empreendedor, ele tem uma obrigação, quando ele fazia denúncia simultânea, ou ele vai para fazer o seu FCR, recebe o seu FOB, do quais as documentações é obrigado a fazer, ele tem um prazo. E se não tiver esse prazo, e mesmo durante as análises, eles têm também as informações complementares, e tudo com prazo. Se ele não estiver dentro desse prazo, o que acontece? o processo administrativo é arquivado. Olha, se só empreendedor tem esse ônus, por que também a gente não pode fazer o que o órgão ambiental também tenha? Já está descrito na 14.184, 60 dias, mas 60 dias se tiver prazo em lei, outro prazo em lei. Então, o empreendedor que tiver com o processo de outorga o licenciamento, formalizado, não poderão sofrer atuações pelo órgão após a data limite máximo de análise. Isso seria uma equitatividade. Então, obrigação do empreendedor e obrigação também do próprio Estado. E a criação do Fundo Estadual de Meio Ambiente também seria uma demanda muito grande. E aqui também, secretário Germano, nós gostaríamos, se fosse agora ou não, já poderia marcar uma agenda que peço ou hoje o dia seja melhor para a gente poder discutir sobre a fiscalização integrada para a agropecuária. Isso daqui e que dê-nos um prazo aí para a gente regularizar que nem na fiscalização. e doutor Marília por favor vamos agilizar essas outorgas. Eu sei que esse é um abacaxi que você é herdado eu sei que o órgão fica bem deficiente mas tem que olhar também pelo lado do empreendedor. Temos muito mais demandas que isso daqui mas aí ficaríamos até 5 horas da tarde. Mas eu acho que as suas demandas são mais convergentes com as nossas intenções do que nós poderíamos imaginar. Eu vou dar espaço para dois se o deputado Gleick me der licença com certeza chamar dois servidores nossos para poder fazer uma abordagem em geral e o que ficar de ponto interseção que não foi respondido agora nós trataremos especificamente na reunião com os setores como dever de casa. Muito obrigado e boa tarde. Eu vou dar a palavra para a superintendente de fiscalização a Vanessa e depois para o secretário adjunto de meio ambiente Anderson Aguilar. Boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu sou superintendente de controle processual e apoio normativo. Eu sei que... Eu anotei aqui diversos pontos. Eu sei... Não sei se todos... Eu consegui acompanhar todos mas eu vou aqui abordar rapidamente por causa do tempo os pontos que eu anotei e se ficar alguma questão que porventura ficar pendente a gente pode também abordar depois. Eu anotei algumas questões não só dessa última fala mas também da fala anterior que eu vou abordar aqui e a gente fica também à disposição para abordar com mais calma com mais tempo depois de maneira escrita ou então em alguma reunião específica. Então, vamos lá. Primeira questão que eu quero abordar é a respeito da prescrição intercorrente que foi bem abordada aqui pelo Carlos Alberto e também nessa segunda fala. O que acontece? De fato, há uma manifestação da GE expressa em um parecer que considera que no âmbito do Estado de Minas Gerais por falta de previsão legal nas nossas normas específicas de processo administrativo que não há incidência de prescrição intercorrente nos nossos processos administrativos que estão em tramitação já que a prescrição intercorrente ela é instituto previsto especificamente na norma federal e não há uma previsão nesse sentido nas normas estaduais. Nós temos vinculação técnica aos entendimentos da Advocacia Geral do Estado e de fato uma vez apresentada a manifestação do autuado em face do auto de infração a defesa administrativa ou recurso essa prescrição é interrompida ela fica em suspenso e enquanto o processamento ocorre essa prescrição não volta a operar. A gente trabalha incessantemente para que os autos de fato não prescrevam seria um sonho que a gente conseguisse processar os autos no tempo devido para que nenhum auto sequer prescrevesse a gente trabalhe incessantemente para que isso aconteça. A gente foi muito bem abordado pelo secretário Germano as medidas que têm sido adotadas principalmente em relação ao licenciamento para dar agilidade ao processamento dos autos dos processos de licenciamento mas isso também tem sido adotado no âmbito da fiscalização para dar celeridade ao processamento dos autos de infração tanto aqueles com risco maior de prescrição quando não há defesa administrativa quanto aqueles que existe a defesa administrativa e que está pendente de processamento. Então em relação a esse ponto específico de fato há uma manifestação da advocacia geral do Estado nesse sentido a gente segue essa orientação e trabalha incessantemente para que esses autos sejam processados o mais rápido possível a fim de evitar de fato a prescrição mas seguindo essa orientação que tem uma fundamentação jurídica não é retirada do nada de fato a gente considera que não há incidência de prescrição nos autos com defesa. Então esse primeiro ponto fica abordado nesse sentido. O segundo ponto que eu apontei aqui é a respeito da falta de fundamentação das defesas pelo contrário a gente justamente tem dificuldade de dar vazão mais séria às defesas administrativas justamente pela necessidade de fundamentar a decisão da autoridade competente essa avaliação é feita de maneira criteriosa não há interesse da administração pública em manter válido vigente um ato nulo um ato viciado então a gente tem toda a cautela de analisar as argumentações que são apresentadas nas defesas administrativas tanto no aspecto jurídico material quanto no aspecto técnico e essas argumentações são sim levadas em consideração e são refutadas para subsidiar a decisão da autoridade competente e se de fato forem trazidos argumentos capazes de afastar a autuação a administração não tem interesse de manter esse ato vagando por aí a partir de um ato de até autotutela nós temos interesse em anular esse ato viciado então a gente tem toda a cautela de analisar esses atos de infração com todo o critério necessário e há sim a fundamentação dessas defesas todas são analisadas e não são tratadas de maneira sem crédito sem valor o que acontece muitas das vezes é que o próprio atuado não traz elementos de prova suficientes para afastar a autuação e aí de fato a autuação é mantida por esse motivo outra questão aqui foi dito aqui que uma alteração do 47 é que o AI por si só é um documento definitivo de autuação isso não é verdade o que o decreto alterou é a desnecessidade de que o AI o auto de infração seja baseado em um segundo documento porque o decreto 44844 ele obrigava que o auto de infração fosse baseado no auto de fiscalização ou em um boletim de ocorrência o 47383 ele permite a lavratura do auto de infração sem a necessidade de um segundo documento mas desde que toda a argumentação do técnico toda a avaliação do técnico necessária para a defesa administrativa necessária para o exercício do contraditório esteja no corpo do auto de infração e o contraditório é respeitado a ampla defesa é respeitada não existe imposição de penalidades sem o respeito ao contraditório e ampla defesa então esse é um ponto aqui que eu abordei também uma outra questão que foi abordada é que a remissão foi utilizada como instrumento para rebater a indústria de multas o perdão das multas que vem em 2015 isso também não é uma verdade a remissão o instituto da remissão foi um instrumento utilizado após uma avaliação conjunta com a própria advocacia geral do estado que chegou a uma conclusão que o valor gasto para processar um auto de infração até o final até a inscrição endividativa é muito maior do que o valor de determinadas multas chegar a mais de 15 mil reais o valor gasto para processar um auto de infração até o final e aí após essa avaliação que foi feita a partir de critérios técnicos chegou-se a conclusão que era adequado o perdão de determinadas multas de menor valor para trazer uma economia no processamento desses autos vale ressaltar que o que foi perdoado foi o valor da multa as demais penalidades suspensão embargo que tem natureza cautelatória de proteção ao meio ambiente apreensão de bens demolição de obra restritiva de direitos foram todas mantidas a multa foi perdoada pontualmente em razão do custo do processamento do auto de infração posso abordar isso com muito mais calma depois mas fica aqui também esse ponto só para registrar a questão do agravamento de algumas penalidades que foi abordado aqui também após a publicação do quadro 4 durante as discussões foi verificado pela área técnica a partir de estudos avaliações a necessidade de fato de fazer revisão de alguns valores de multa a gente viu aqui nas apresentações que em relação ao licenciamento foi necessário a modernização do licenciamento e aí a gente traz em contrapartida a necessidade também de trazer uma fiscalização mais eficaz que puna as infrações de maneira mais adequada que traga uma proporção entre o valor da multa e a infração cometida e aí de fato algumas penalidades alguns códigos o valor foi revisto porque era adequado outras infrações depois da publicação foi verificado que de fato a dosimetria estava inadequada foi verificado que de fato o valor da multa estava inadequado para aquela infração e aí essa correção já está sendo feita para que o valor da multa tenha uma dosimetria adequada para a infração cometida isso está sendo feito pela secretaria pela superintendência de fiscalização então gente esse é o cenário positivo que eu queria dar de alento para todas as questões que foram colocadas aqui Carlos Alberto Maté Ricardo pessoal de Junaí é essa revisão em razão da publicação que nós fizemos então nós estamos já em processo de revisão de dosimetria de penalidades de valor das autuações e de outros mecanismos que coloquem de fato uma redução das penalidades porque inclusive às vezes a penalidade a autuação era devida mesmo tinha que se aplicar a uma penalidade só que faltou aquele processo anterior que nós vimos que dá resultado que é o educacional o orientativo então nós estamos estabelecendo novas atenuantes que foi colocado que reduziu nós vamos aumentar as atenuantes e colocar que vai haver redução da multa se aquele infrator ele fizer parte deste programa educativo logo a penalidade deles reduz drasticamente é isso que nós estamos fazendo na revisão então essa revisão está sendo feita para tornar adequada a dosimetria dessa pena em relação ao meu próximo item aqui atenuantes e agravantes o secretário já adiantou também está sendo feita uma revisão principalmente para trazer o acréscimo de algumas atenuantes relacionadas aos programas de fiscalização preventiva está sendo feita essa revisão a minuta já foi encaminhada já está sendo já está bem adiantada esse processo de revisão inclusive outra questão que foi abordada também inclui a questão que eu sei que já foi abordada aqui do Rio Abaité também que será abordada daqui a pouco voltando ao status quo o Anderson acho que vai abordar mas outra questão também que vai ser objeto de revisão é a retirada daqueles rios que foram acrescidos com proibição da pesca profissional e isso nós estamos fazendo também em detrimento do meio ambiente porque também reconhecemos essa falta do diálogo porque uma questão ambiental como foi dito aqui também pela CEAPA concordamos não pode ser a parte de uma questão social também envolvida e econômica então ato contínuo a essa alteração nós formaremos um grupo de trabalho mediante resolução nossa da Secretaria de Agricultura e da EMATER para que a gente possa formar um grupo um comitê de discussão e aí sim propor as medidas ambientais que são mais adequadas para um desenvolvimento econômico conciliado com as bases sustentáveis de preservação da fauna aquática uma outra questão também que foi abordada são as taxas de expediente para análise de defesa e recursos que foi prevista no 44844 esse trabalho foi um trabalho da Secretaria de Fazenda que no ano passado publicou a lei 22.796 que alterou uma lei de 75 a 6.763 inserindo a previsão da cobrança da taxa de expediente para análise de defesa e recursos essa taxa já é cobrada no âmbito da fazenda para análise dos processos na esfera tributária então eles vieram trazendo uma adequação na esfera ambiental e está aguardando regulamentação para começar a efetiva cobrança a fazenda já cobra então ela veio trazer para a Secretaria de Meio Ambiente como uma forma de alinhar os procedimentos que são executados lá com os procedimentos executados no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente é considerado constitucional já tem súmula inclusive do STF falando isso com reclamação constitucional do Estado do Ceará mantendo a constitucionalidade dessa cobrança então a gente pode abordar isso com mais calma depois mas de fato veio a previsão no 4.7 em consonância com essa previsão dessa lei que instituiu a cobrança da taxa de expediente para análise de defesa e recursos naqueles altos de infração acima de 1.666 ofentes cerca de 6 mil reais a questão da evolução das multas naquele gráfico que foi apresentado eu preciso avaliar melhor a fonte porque eu acredito que tem alguma falha naquelas informações por isso mesmo porque não são os dados que eu tenho preciso ver se de fato se quiser me mandar depois para a gente avaliar internamente estou à disposição posso passar o contato Vanessa eu já até defini o pedido dele nós faremos uma reunião técnica de trabalho com a área de vocês e com a área dele sim tem uma questão também a atuação pela polícia a nossa legislação prevê que a polícia não só fiscalize mas foi a ela delegada através de convênio o exercício do poder de polícia para não só fiscalizar mas para aplicar as penalidades a polícia é orientada para isso tem as restrições para a atuação da polícia que a própria norma estabelece para a aplicação de algumas penalidades é suspensão de atividades enfim quando a norma considera que a polícia não tem capacidade técnica para isso e aí tem ela conta com a SEMAD que é o órgão técnico para a elaboração de pareceres enfim então não tem também nenhum tipo de legalidade na atuação da polícia e não é exclusividade de Minas isso o órgão federal e outros estados contam também com a polícia que é um braço forte já que a gente tem a restrição do número de servidores e a polícia representa um corpo muito denso em campo para nos ajudar nas atividades uma última questão já estou terminando aqui se tiver outras também a gente já aborda depois duas questões finais da denúncia espontânea que também foi bem tratada aqui na verdade o artigo 15 do decreto 44844 o anterior ele previa lá em 2008 quando foi publicado o 44844 que aquelas penalidades aplicadas para aquelas pessoas que já tinham formalizado os processos de licenciamento enfim que elas seriam excluídas para dar uma oportunidade para aquelas pessoas que já vinham desenvolvendo a atividade de buscar a regularização sem serem penalizadas só que o decreto foi de 2008 quem tinha que buscar essa regularização já buscou quem tinha que se atentar para isso e vir ao órgão ambiental entrar com o processo de licenciamento corretivo firmar ataque já tinha que ter feito por isso que foi considerado descabido no 47383 dez anos depois da publicação do 448 a inserção novamente da denúncia espontânea então sendo bem objetivo aqui nessa questão foi por isso que ele não abordou para isso para aquelas pessoas que já desenvolviam atividade e estão em processo de regularização existe o TAC elas tem que buscar firmar TAC com o órgão ambiental para continuarem desenvolvendo as atividades acho que é isso acho que rapidamente eu abordei todos os pontos só para acrescentar Vanessa na conclusão é de que o problema permaneceu então ou seja nós temos aí ainda depois de 2008 até agora vários empreendedores que tiveram autuação porque muitos fizeram pedido de regularização e não tiveram agilidade necessária acabaram por se implantar ou operar sem o licenciamento e que precisam de uma regularização então esse problema não obstante nós não termos sido sugeridos também pelo órgão jurídico do estado a permanecer com esse dispositivo porque fica parecendo que um decreto é só da secretaria ele passa por diversas áreas até chegar a um denominador comum de publicação então às vezes o que está no decreto nem sempre foi o projeto inicial mas a fiscalização preventiva foi o modo que nós encontramos para dar legalidade a quem de fato quer se regularizar e aí com ato contínuo fazer jus a uma redução em face da sua regularização ou seja é como se substituísse de fato essa denúncia espontânea através de um programa de regularização preventiva antes da aplicação das penalidades é isso que nós estamos trabalhando a partir de agora e faremos abordagem na nossa reunião técnica então agradeço Vanessa e só Anderson faz a abordagem final para que a gente ponha aqui aos deputados boa tarde a todos cumprimento o presidente dessa sessão em nome dele cumprimento os outros deputados cumprimento o doutor Germano em nome dele cumprimento todos os colegas do SISEMA que estão aqui e toda a plateia aqui presente eu vou fazer aqui uma abordagem geral dos pontos todos que foram levantados vou começar aqui pela revisão da deliberação normativa 211 que atualizada agora é a deliberação 223 esclarecendo o seguinte ela decorre de uma lei estadual que ela trouxe uma proibição é a lei estadual 13.796 de 2000 essa proibição ela foi respeitada na DN 211 quando da DN agora 223 a mesma proibição ela foi respeitada contudo essa lei do ano de 2000 dizia que o COPAN deveria regulamentar quais seriam os resíduos que poderiam ter tratamentos no estado de Minas Gerais de tal forma nós fizemos um estudo muito grande em relação a isso e a nova minuta que foi aprovada na última sessão em primeiro ela preservou a proibição que estava na lei ela trouxe a inovação da DN 211 que é os poluentes orgânicos persistentes eles continuaram vedados e aqueles considerados altamente tóxicos pela BNT 10.004 lembrando que essa norma é a norma de referência nacional é a norma que a gente tem no Brasil que trata sobre resíduo ela é parte de uma coletânea de normas mas ela é a norma principal o que a gente trouxe de inovação em relação a essa norma e que era importante se fazer colocar qual que era a regra estabelecer um limite para o tratamento de resíduos no estado de Minas Gerais porque quando a gente traz o termo apenas proibição a gente também não faz monitoramento a gente não sabe se aquele resíduo ele contém ou não contém determinado poluente na sua composição e a norma tratou disciplinar justamente sobre isso porque quando a gente coloca uma avaliação apenas de que o poluente não existe o método adotado ele vem com o nome escrito virtualmente ausente quem nunca já pegou um exame ou qualquer tipo de laudo de laboratório e viu escrito lá virtualmente ausente você não sabe qual que é o valor que está ali presente e por que que isso acontece porque o método que é utilizado para verificação daquela substância ele tem uma um padrão de execução que ele é muito variável ou seja o critério de avaliação dele ele é subjetivo quando a gente coloca um valor previamente estabelecido a gente coloca a imposição de um critério mais rigoroso ele tem que ser inferior àquele limite colocado e esse inferior ele faz aparecer o valor real que contém naquela amostra um outro dado foi importante que foi colocado nessa norma e ele decorre ele é precedente de um estudo muito grande anteriormente é em relação a sua necessidade de não ocorrer nenhum tipo de mistura até que isso chegue no processo de incineração então de toda composição textual que tem a nova norma em relação a proibição que tinha anteriormente e a falta da regulamentação antes da DN211 a gente entende que houve um grande avanço na gestão dos resíduos principalmente que contém essa substância e que tem sido tratado pela sociedade de uma forma de não entendimento porque há um certo desconhecimento do potencial que se tem sobre esse resíduo lembrando que ele ainda tem que passar por um tratamento ele ainda tem que passar por um tratamento industrial que ele vai decorrer da sua desintegração ou a sua redução ou transformação em outro tipo de matéria que ela vai estar inertizada quando a gente fala do pó da China é bom esclarecer também que o pó da China é uma substância que ela não existe há muitos anos o que aconteceu no estado de Minas Gerais é que foi depositado essa substância ela contaminou um solo em São Paulo esse solo ele foi removido para tratamento final e ele foi trazido para uma empresa que ela detém a melhor tecnologia do Brasil para esse tipo de tratamento estar no estado de Minas Gerais é só com característica de professor como somos é só às vezes a gente tem que situar o aluno no assunto o que ele está falando aqui é daquele assunto inicial que a Marília falou sobre resíduos então como ela não está presente vai ficar registrado nas notas para que ela tenha a devida resposta mas também poderemos voltar depois no requerimento que foi aprovado para tratar especificamente desse assunto só para a gente ter o tempo de evoluir nos demais obrigado doutor Germano bom então ficou esse conceito do pó da China mas em verdade essa substância ela não existe mais ainda assim nós recebemos anterior a colocação dessa norma em apreciação e aí é importante frisar que essa norma ela teve pedido de vistas então depois que ela foi colocada para toda a sociedade para conhecimento a sociedade que fez a requisição de vistas teve 30 dias para fazer o seu relatório de vista e fazer a sua manifestação inclusive dos contrapontos necessários e houve as discussões do conselho em dois momentos em duas reuniões antes dessa segunda reunião que houve a aprovação da norma nós recebemos uma comissão na secretaria numa agenda que o secretário abriu representada por essa casa mas também por representantes da própria comunidade de Sarzedo também da prefeitura e da câmara de vereadores do município foi retirada uma comissão para fazer um debate mais técnico e aprofundado sobre esse item da norma e o conceito de tudo aquilo que foi colocado para então levar em votação e dessa forma foi feito no dia seguinte ficando claro para a prefeitura onde teve participação do procurador-geral do município e também do secretário de planejamento que o conceito que trazia a norma ele trazia ganhos e avanços e que na verdade o que se precisava discutir era sobre o processo de licenciamento da empresa que estava instalado no município nós fizemos uma ata de reunião a gente chegou em um acordo que foi um acordo bom para o município dentro desse acordo está previsto uma audiência pública no município onde a CEMAD vai participar a gente já colocou o compromisso lá participar ela vai ser organizada pela prefeitura e a nossa participação é condição sine qua non para a realização dessa audiência para esclarecer toda a população do que é a norma o que foi aprovado e quais os avanços que se tem em relação a isso antes dessa audiência acontecer nós nos comprometemos também em avaliar todo o processo produtivo da empresa tanto o armazenamento quanto o processo de produção além da emissão dos gases para que a gente leve para a população todos os esclarecimentos necessários numa linguagem acessível à população porque não adianta a gente falar de POPs poluentes orgânicos persistentes e lista de substâncias altamente tóxicas e não explicar exatamente para a população o que é isso em relação à sua saúde e ainda a gente vai suspender o recebimento pela empresa da substância na qual é o temor daquela população até que se faça toda essa verificação se faça a audiência pública e tenha o esclarecimento adequado tanto dos poderes envolvidos assim como da população aprovado o requerimento aqui também a gente se coloca à disposição vamos participar da audiência não sabemos se vai ser conjunto ou se serão duas audiências além da resposta dos argumentos técnicos para fazer a alteração da norma importante também que essa norma ela trouxe a obrigatoriedade da realização de exames laboratoriais cujos esses laboratórios eles tem que ser homologados pelo Inmetro ou pela rede metrológica do estado de Minas Gerais então isso traz uma confiança técnica muito grande porque você estabelece a um terceiro a obrigação de se fazer a avaliação daquele contaminante da concentração que ele tem naquela amostra que vai ser tratada e isso não fica apenas numa declaração de proibido ou de que ele apenas não existe isso traz tranquilidade para a gente também em relação a alguns pontos aqui que foi apontado pelo deputado Inácio Franco a Vanessa ela já discorreu aqui o doutor Germano já esclareceu também sobre o decreto sobre as instâncias de julgamento e também sobre os tempos em relação ao licenciamento ambiental mas há um ponto que ficou ainda a ser ajustado quando a gente falou das veredas e também dos pequenos barramentos a gente tem uma lei tanto uma lei federal como uma lei estadual que tem algumas proibições em relação a isso mas ela traz também algumas possibilidades de intervenção nas áreas de APP mas que carece ainda de regulamentação pelo órgão estadual de meio ambiente nós já estamos trabalhando nessa norma a gente está falando do baixo impacto e aquele intervenção eventual já vou antecipar que a gente pretende pautar ela na câmara normativa recursal para apreciação de todos e também para a gente fazer um debate amplo é necessário que a gente esgote internamente as discussões técnicas tem uma avaliação legal da assessoria jurídica da SEMAD que é composto por um procurador da AGE para que a gente leve para esse conselho um produto acabado tecnicamente acabado juridicamente e que tenha segurança tanto técnica e jurídica da sua implementação então se por hora a gente tem uma proibição a gente tem na própria lei uma possibilidade também de utilização de intervenção daquele recurso mas que carece uma regulamentação pelo COPAN e isso a gente vai enfrentar já estamos inclusive numa escala bem avançada dessa discussão a gente fez uma programação de levar ainda esse mês na próxima reunião que por coincidência caiu no dia da Copa do jogo do Brasil então a gente vai ter que fazer uma alteração de data senão já vai ser para o próximo mês então esse pleito colocado pelo senhor já pode ficar conhecido que vai ser tratado pelo COPAN e a gente vai regularizar isso vai trazer muito avanço principalmente para a agricultura e para o pequeno proprietário que ele precisa fazer uso do recurso precisa fazer pequenos assuntos precisa regulamentar a sua atividade e ele tem algumas dificuldades por força legal teve alguns pontos colocados também pela FAENG a Vanessa aqui já fez uma discorreu e o doutor Gemano também já colocou a nossa agenda à disposição para discutir em algumas coisas eu gostaria de fazer alguns acréscimos em algumas falas dos companheiros aqui do CISEMA bom em relação ao CAR doutor Henri fez já uma explanação sobre ele em relação ao PRAT também mas é importante frisar que a gente tem feito muitos treinamentos principalmente de capacitação das pessoas para que conheçam o sistema e também possam fazer a sua regularização sem essas capacitações a gente entende que realmente fica difícil para as pessoas terem acesso ao sistema e promoverem toda a sua capacitação o CAR ainda ele é de suma importância para o avanço principalmente na recuperação ambiental foi colocado na mídia tem sido veiculado acho que muitos tem conhecimento aqui se não todos que foi implementado o programa de convenção de multas pelo IBAMA um programa nacional ele é além daquilo que a gente vem trabalhando no estado e os estados que vão receber esse programa de conversão de multas um deles é o estado de Minas Gerais na bacia do Rio São Francisco e o requisito para se receber o recurso é o CAR então isso tem que ser tratado é um avanço muito grande em relação a essas propriedades e dentro desse programa de conversão de multas que a Petrobras é a primeira que aderiu ao programa nacional vai ter um valor destinado a regularização do CAR e também implementação do PRA tanto para propriedades maiores quanto para pequenas propriedades coloco isso como acréscimo a fala do doutor Henri vou fazer mais uma complementação a fala do doutor Henrique em relação ao Sinaflor que foi colocado aqui também pela FAENG em relação ao sistema nós estamos em treinamento para o público externo ontem e também hoje um treinamento que ele dura o dia inteiro essa é uma primeira turma que está sendo capacitada a gente tem uma escala que vai capacitar outras turmas então o foco agora ele é para o público externo para ensinar mexer no sistema e entrar dentro do Sinaflor houve um problema inicial que é o problema em relação ao cadastro das empresas principalmente que ele está sendo equalizado em uma velocidade muito grande e esse problema a gente entende que ele inclusive já está resolvido há um mutirão uma força tarefa promovida pelo IEF também para a emissão das DCCs das declarações de colheita para avançar no que a gente tem de passivo e isso não fazer nenhuma estagnação do setor ou na produção na colheita no processo produtivo na agricultura e na precoária principalmente há um outro ponto colocado também que são dos fatores locacionais no processo de licenciamento da agricultura em especial unidades de conservação aí é bom esclarecer que os fatores locacionais nós temos dois tipos aqueles que são de vedação por exemplo APP não se pode produzir em APP salvo aqueles casos que foi regulamentado por lei que é possível fazer uma intervenção de utilidade pública interesse social ou baixo impacto como aquele deputado que eu comentei agora que a gente pretende regulamentar ou aquele mesmo que é eventual no caso todos esses casos a gente precisa fazer uma avaliação mas ele é apenas ele é uma vedação mas ainda há possibilidade de utilização daquele recurso então ele não veda por completo a própria lei ela traz condições de fazer intervenção dentro dessas áreas e a gente implementar algumas atividades inclusive a agrocivipastoril é um benefício também trazido pela própria lei para os normativos que a gente tem produzido ao longo desse tempo destinado especialmente à agricultura ainda dentro desse aspecto os critérios locacionais foi colocado sobre as unidades de conservação quando se cria unidade de conservação já se pensa automaticamente no plano de manejo dessa unidade então tudo que está ali na sua zona de amortecimento ela é considerada quando do estudo da sua criação além disso a gente tem também o plano de manejo que tem a previsão da utilização dessas áreas para as atividades que ela já tem uma tradição de utilização então não há vedação em relação à utilização dessas áreas principalmente pela agricultura ou pela pecuária porque isso decorre primeiro da sua criação depois no plano de manejo que é aprovado também pelo COPAN além disso a gente está criando uma normativa interna ela tem a propriedade principal de acelerar o processo de anuência e ciência pelo órgão gestor das unidades de conservação e isso traz ainda maior facilidade o último ponto colocado aqui em relação à agricultura que foi dos financiamentos a gente tem o maior agente de crédito hoje no estado de Minas Gerais ele é o banco do Brasil havia isso foi colocado também pela Erriganó esse ponto mas também abordado pela FAENG havia na verdade estagnado o grande ser concedidos para os pequenos agricultores mas que ele precedia de regularização só que essas regularizações na grande parte delas não era de licenciamento ambiental elas eram de outorga e dessa grande parte de outorga era do cadastro de uso significante e aí quando nós lançamos o doutor Germano colocou os números aqui um avanço muito grande nós tivemos reuniões com o Banco do Brasil depois fizemos três reuniões com o Banco do Brasil a última foi mais recente agora no mês de maio e a declaração que a gente recebe do Banco do Brasil é que os créditos estão sendo concedidos e que o problema que existia no ano de 2016 ele não existe mais essa última reunião inclusive a gente fez uma reunião foi de refinamento sobre os procedimentos relativos à regularização para que o Banco do Brasil entendesse melhor o que ele precisa cobrar do agricultor e o mais importante o que ele não precisa cobrar do agricultor porque o Banco do Brasil fez uma lista de requisitos enormes para o agricultor e aí nessa conversa que a gente teve foi um pequeno workshop que a gente fez com o banco com a agência de crédito ficou muito claro que alguns requisitos que eles estavam colocando lá eram completamente dispensáveis da necessidade fazer um parênteses eu via com muita clareza isso nós fizemos questão de explicar 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 porque nós estávamos sentindo que algumas instituições financeiras para restringir o crédito estavam utilizando o sistema de meio ambiente e as suas dificuldades para justificar a não concessão do empréstimo então nós deixamos isso muito claro que não há nenhuma pendência e todas as exigências que eles estavam colocando a mais eram desnecessárias e ilegais e aí eles pararam de fazer isso então que eles justificam não conceder crédito por outro motivo mas para o problema ambiental não já vou concluir aqui só o último ponto que foi colocado pela Henrique Arnol o doutor Germano já abriu a agenda a gente já vai fazer um grupo de trabalho para ser colocado mas o custo que é colocado sobre os processos de licenciamento ou de outorga eles nunca configuraram empecilhos para a SEMAD ou para o CISEMA fazer o processo de regularização não é justificativa nossa em nenhum momento a falta de recursos para promover o processo de regularização os dados apresentados eles inclusive já são o contraditório dessa informação bom eu finalizo colocando mais uma vez o CISEMA com as portas abertas para a discussão para todos que estão aqui presentes estão nos assistindo a gente está sempre aberto ao debate ao workshop a atender todos aqueles que tem pleitos a ser colocados em agendas de trabalho naquilo que foi inerente muitos setores já organizados tem essa agenda permanente com a gente e aqueles que não tem um setor que os representam podem nos procurar também não fiquem acanhados além disso o COPAN como o doutor Germano já colocou nós temos uma sede nova está com portas abertas para toda a população mineira obrigado nós aqui agradecemos os esclarecimentos tanto do Anto como da Vanessa e vamos seguir aqui a lista dos nossos convidados vamos ouvir agora o senhor Valtinho Quintino da Rocha presidente da Federação dos Pescadores e Agricultores do Estado de Minas Gerais vamos ver se a gente consegue nos ater dentro dos cinco minutos para que a gente possa ouvir temos várias pessoas aqui ainda para falar boa tarde a todos quero agradecer o convite do nosso deputado Inácio Franco em nome do nosso presidente quero cumprimentar toda a mesa todos os companheiros que estão aí nós estamos nessa mesma luta a questão desse decreto também nos prejudicou bastante os nossos trabalhadores do setor da pesca tive a oportunidade de estar com o nosso nobre secretário reunimos discutimos isso atendeu muito bem nós parabéns pelo apoio é onde vem a proibição em três locais de Rio Rio da Prata Rio Abaité o Rio Pará e o Rio Indaiá onde nós temos hoje mais de sete mil famílias que sobrevivem nessa beira do rio que tem suas residências sem nem fazer nenhuma pesquisa sem saber a vida desses trabalhadores e com certeza nossos trabalhadores são as pessoas que tem mais interesse de manter o rio manter o peixe no rio é de lá que eles tiram o nosso sustento e hoje nós temos também uma grande dificuldade aí na questão da piscicultura tivemos com o nosso deputado Carlos Arante o nosso companheiro Anderson tem nos ajudado muito tentar solucionar essa situação que nós se deparamos com a situação hoje o maior problema que nós vimos é na ANA não é isso? é onde depende do licenciamento da ANA como eu sou diretor da Confederação Nacional trabalho no Brasil inteiro é questão do setor da pesca vejo em São Paulo uma facilidade muito grande que o governo já conseguiu para licença para os nossos piscicultores também é onde que o piscicultor apresenta o pedido protocolado na ANA eles já dão a licença prévia para os nossos trabalhadores já dá continuidade no trabalho da piscicultura e hoje Minas Gerais é um dos quase maiores estados que produz peixe em cativeiro e está todo mundo trabalhando ilegal é onde nós precisamos ver isso com muito carinho a questão dos rios também das multas que são aplicadas nesse novo decreto nós precisamos de rever essa situação que eu volto a dizer novamente que os nossos trabalhadores da pesca são os maiores defensores do rio é o que mais tem interesse de fiscalizar e trabalhar junto para nós termos peixe de qualidade no nosso estado de Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade só para me concluir eu quero pedir licença nós temos hoje uma audiência pública seis horas da tarde no município de Paracatu onde o prefeito de Paracatu fez um projeto para fechar a pesca no município de Paracatu onde nós temos hoje mais 300 trabalhadores que vivem e moram naquele município e tiram seu sustento a gente está vendo uma coisa ficando muito difícil mas nós contamos com o apoio de todos vocês para nós estarmos juntos nessa caminhada mas muito obrigado nós é que agradecemos o senhor Valtim passamos agora a palavra ao senhor Enio Rezende de Souza coordenador técnico da empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de Minas Gerais e Maté representando aqui o nosso presidente o senhor Glenn Martins Boa tarde a todos eu queria deputado inicialmente agradecer em nome da matéria o convite que nos foi formulado dar os parabéns à Assembleia a essa comissão de meio ambiente e ao deputado Inácio que fez o requerimento tão oportuno deputado também é cumprimentar o secretário do meio ambiente doutor Germano e a sua equipe está aqui todos os dirigentes dos órgãos por estar aqui pessoalmente Germano ouvindo a sociedade eu queria destacar na minha fala que vai ser muito breve já que outros colegas aqui falaram com muita robustez o assunto principalmente na questão agropecuária mas eu acho que o grande avanço que está existindo aqui hoje que existiu nos últimos anos na secretaria do meio ambiente no sistema de meio ambiente do qual eu sou testemunho tem mais de 20 anos que eu lido com o COPAN conselho estadual de recursos hídricos na área ambiental então de fato os avanços foram inúmeros nessa área mas eles só existiram ou principalmente existiram por causa do diálogo por causa da participação da sociedade que é o que nós estamos fazendo aqui hoje por esse requerimento do deputado Inácio uma audiência ouvir a sociedade e a partir daí então que a gente evolui eu sou testemunha participei de reunião com o Banco do Brasil com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do problema que existiu quando o Banco do Brasil começou a exigir as licenças ambientais para financiamento ora mas foram graças a isso a esse movimento a essa participação da sociedade que o cadastro de uso de significante eletrônico saiu o ano passado e quero dizer que a matéria participou ativamente disso então são pleitos da sociedade que eu acho que a Secretaria está ouvindo está tentando melhorar e através dessa audiência que nós evoluímos eu queria trazer dois pontos que o secretário de junto doutor Andes trouxe aqui que foram falados pelo colega Carlos Alberto da Faing que talvez não foram bem compreendidos a questão do CAR e a questão do fator locacional nós somos testemunhas que não é que o estado do qual eu faço parte como representante da matéria tem um braço pequeno e curto nós não podemos abrir o braço nós temos que ter foco que é o que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito com muito êxito para poder resolver as questões no caso do 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 fator locacional que eu queria destacar aqui rapidamente é o seguinte Anderson agricultura é uma atividade centenária já foi falado aqui hoje centenária portanto ela já existia e existe antes de se instalar por exemplo unidade de conservação não só unidade de conservação mas outros lugares que tem fator locacional estabelecido pela DN 217 como você disse não é impeditivo continuar com a atividade mas desculpe aqui a franqueza a forma utilizada para tratar essa questão não foi tão inteligente que é de julgar quando se tem classe para quem conhece o assunto zero o índice zero um ou dois quando joga para o índice dois ou seja uma propriedade rural por exemplo que esteja na área de amortecimento de imunidade de conservação dependendo do caso ela sai do licenciamento ambiental simplificado e vai para o licenciamento ambiental convencional portanto é um processo burocrático demorado e muitas vezes não eficaz não se garante que o problema ambiental ele foi resolvido porque passou para o licenciamento ambiental convencional o que nós pleiteamos é que no caso da agropecuária por essa característica dela já existir antes que o licenciamento seja feito através do relatório ambiental simplificado no qual o estado sabendo qual é o impacto que está acontecendo ali ele tem atribuição legal para isso ele vai pedir trate dessa questão no relatório ambiental simplificado me responda essa questão mas não é julgando para o licenciamento ambiental convencional que nós vamos garantir a eficácia da resolução do problema e com relação ao CAR o nosso pleito não foi no sentido de que o CAR não está sendo olhado pelo IEF muito pelo contrário o IEF convidou a EMATER a FAENG a FETAENG a Associação Menina dos Municípios nós participamos ativamente do CAR o que nós pleiteamos secretário é que o CAR poderia e deveria ser utilizado como um instrumento de facilitação do processo de ciência ambiental da agricultura qual o outro setor que fez o CAR qual o outro setor eu pergunto a indústria atividade urbana não foi o setor rural que fez o CAR um esforço hercúleo um grande divisor de águas para mim o maior instrumento ambiental feito um grande divisor de água no Brasil e um esforço muito grande foi feito e eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado no licenciamento ambiental rural quem tem o CAR é uma política estimulativa como foi falado aqui quem fez o CAR vai ser beneficiado com relação a conversão das multas ambientais portanto essas as minhas palavras mas repito enaltecendo a oportunidade do diálogo a oportunidade de nós estarmos aqui falando e como o secretário muitas vezes aqui disse vamos abrir a porta vamos conversar parabéns secretário muito obrigado agradecemos as considerações do senhor Reino Rezende passamos a palavra a senhora Liliana Adriana Mateus superintendente de apoio e regularização ambiental pelo adiantado da hora deputado eu acho que todos os esclarecimentos foram feitos os pontos de interseção já houve comprometimento do diálogo e da parte do Cisema nós abrimos mão das novas colocações agradecemos a compreensão do nosso secretário então vamos ouvir agora para encerrar os nossos convidados e passarmos a manifestação do público o senhor Júnior Magela Alexandre diretor jurídico da União Brasileira dos Consultores Ambientais eu cumprimento o deputado Glaicon que preside essa comissão e também parabenizo o deputado Inácio por ter feito esse tão oportuno requerimento para essa discussão nessa casa eu me coloco em nome da UBCA que é a União Brasileira dos Consultores Ambientais e falo aqui em nome de uma centena de consultores que lidam diretamente com essas questões que estão relacionadas à gestão ambiental no estado os consultores muito diferentemente até mesmo dos setores governamentais e dos setores produtivos mais se importam com o problema da eficiência e portanto eu não poderia deixar de pontuar que esses números apresentados aqui pelo secretário no início da sua fala são muito significativos e nós não cansamos de parabenizá-lo pelos números significativos que estão sendo obtidos em função da eficiência na gestão ambiental no estado no entanto nós nos oferecemos aproveitamos a oportunidade para nos oferecer para sempre estar presente nós sempre temos representantes nos diálogos com o Cisema sugerimos que haja até mesmo uma amplificação desse diálogo com a Supranse buscamos até mesmo com a interlocução da Fieng encontrar essa Supranse mas de forma significativa para nós precisamos apontar alguns problemas também relacionados a essa gestão e os problemas por exemplo no que concerne ao decreto 47383 para nós é muito se tornou tem alguns pontos que deveriam ser melhor discutidos com a sociedade alguns que já foram pontuados como a questão da pesca e que eu não vou me alongar pelo adiantar da hora mas há questões por exemplo como a condição de colocação das multas em UFENG e isso é muito danoso para a clareza do alto de infração estamos lidando todos os dias com autuados e ao lidar com o autuado ele recebe um alto de infração ainda sem entender muito bem o dimensionamento dessa infração isso é ruim isso prejudica a clareza da infração além disso a questão em que pese seja constitucional como foi dito aqui a cobrança do recurso ela também é muito danosa cobrar para que se faça o recurso e eu não critico aqui a CEMAD eu critico o decreto em si a cobrança para que se faça o recurso é muitas vezes impeditiva em razão do tamanho da multa porque querendo ou não ele já vai ter que contratar um construtor ambiental ele já vai ter um dispêndio para contratar um construtor ambiental quando recebe uma multa seja para regularizar que é o objetivo central seja também para se defender caso seja necessário e além disso ainda vai ter um custo que beira aí os 400 reais para se fazer uma defesa por mais que do ponto de vista jurídico não há há um pronunciamento judicial pela constitucionalidade desse dispositivo acredito que isso é na prática um grande impeditivo para o exercício de direito de defesa dessas pessoas e tem sido eu tenho visto isso na realidade muitos consultores ambientais tem reportado isso isso é algo que precisa ser discutido e na assembleia há um espaço para que isso possa se discutir e efetivamente essas questões são pontos centrais na discussão e no trato então assim de fato os consultores eles têm se assustado e também também nos oferecemos aí caso o IEF e o IGAM queiram ajuda para que a gente pudesse reunir o maior número possível de consultores ambientais para estar próximo dessas mudanças que vêm sendo feitas porque a agilidade dos procedimentos realmente interessa muito aos consultores que são cobrados muitas vezes em relação ao demora por exemplo da outorga que tem sido já foi muito dito aqui eu não vou me alongar nesse ponto mas a questão do DAI e da outorga são problemas que trazem um problema sério para a gestão do Estado especialmente naquilo que o secretário pontuou que é mais importante que é a agilidade do licenciamento simplificado então é muito muito bom e eu fico muito feliz de escutar que o licenciamento seja de 4 a 11 dias no Estado mas de fato isso só acontece se não tem outorga se não tem intervenção porque se tem esse número vai passar de ano certamente e isso é muito danoso para quem tem investimento via de regra a questão dos fatores locacionais é sensacional foi muito importante é um passo que amplifica o papel do consultor ambiental na participação estratégica do desenvolvimento dos empreendimentos mas por outro lado a gente ainda fica refém de procedimentos modernos que ficam refém de procedimentos que não são tão modernos ainda e acabam transformando um processo que era para ser mais simplificado em algo muito demorado e de fato nós sabemos que não é isso que a equipe da Semagic quer e de fato nós estamos preparados para poder estar junto dessa construção dessas normas em que pese o grande trabalho que já vem sendo feito pela equipe a gente tem acompanhado e de fato as mudanças são muitas mas elas nos trazem a responsabilidade de ainda trabalhar ainda mais para que a gente possa atingir os resultados eu agradeço a participação nós que agradecemos suas considerações senhor Júnior Magel vamos passar agora a manifestação do PUL presente gostaria que se faça um uso no microfone para o registro das falas e considerações começamos com o senhor Ricardo Almeida vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí senhor deputado presidente boa tarde boa tarde a todos os deputados autoridades que compõem a mesa e o plenário inicialmente quero agradecer ao deputado Inácio Franco por ter nos convidado a estarmos aqui hoje presentes a Irriganor que o pessoal acabou de se retirar pediu desculpas mas tem horário para poder ainda retornar para a Unaí e eu na condição de vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais ficamos agradecidos deputado e parabenizamos vossa excelência e também aos senhores deputados por ter proporcionado a realização dessa audiência hoje e a condição de nós expormos as dificuldades pelas quais estamos passando com a legislação ambiental que aí está vou procurar não me delongar por demais em razão já do adiantado da hora quero agradecer ao senhor secretário do meio ambiente por ter já deferido o pedido do nosso consultor Luiz Fernando para uma próxima reunião para tratarmos de questões técnicas relacionadas a alguns posicionamentos que foram colocados aqui hoje eu procurarei estar presente nós tivemos uma participação efetiva quando da aprovação do projeto de lei que culminou com a entrada em vigor do atual código florestal de minas gerais deputado denasso franco nos acompanhou aqui deputado antônio carlos arantes só que só que na assembleia foram sete reuniões que eu vim participando então a gente tem feito um trabalho próximo aqui dos senhores deputados e mesmo do executivo em relação a essas questões ambientais sou advogado em unaí produtor rural e vice-presidente do sindicato dos produtores rurais enquanto nós não estarmos com o senhor senhor secretário o que eu pediria era uma agilidade nessa questão da fiscalização preventiva que está por vir para a agropecuária como já existe para a indústria que isso se dê com a maior brevidade possível e que também se houver possibilidade alcance os casos que estão pendentes porque conforme explanado aqui anteriormente são inúmeros os casos onde o produtor foi autuado ele estando já com o pedido de regularização protocolizado na Supran e ainda assim ele está sendo autuado com o pedido já protocolizado mas sem estar com as devidas licenças ou outorgas em mãos por demora do órgão ambiental então eu pediria que assim que entrasse em vigor essa nova sistemática que alcançasse paralisasse os casos que já estão em andamentos dando oportunidade aos senhores produtores de regularizarem e de se explicarem e de se explicarem eu como advogado eu fiz uma defesa esses dias eu sou advogado há 32 anos eu fiz uma defesa que eu até estranhei um cliente meu produtor rural foi autuado porque a licença dele havia vencido ele protocolizou o pedido de outorga renovação da outorga não deferiram por questão de burocráticas e ele foi autuado eu fiz a defesa e estranhamente eu obtive êxito a Supran reconheceu que ele tinha razão e retirou a multa e isso é caso nesses meus 32 anos de advocacia foi o primeiro que eu tive em todos os outros eu não obtive êxito e eu sou o representante da FAENG eu sou eu sou eu sou eu sou conselheiro no COPAN eu represento os produtores rurais do noroeste mineiro na Supranor eu que sou o conselheiro conforme foi externado pelo Luiz Augusto acho que o senhor na hora não observou mas está registrado na última reunião nossa que nós tivemos agora no final do ano nós tivemos 90 e tantos recursos apreciados não teve nenhum que foi dado procedência pela Supran então a Supran ela tem ela tem a legislação e eu como operador do direito eu acho bonito o direito porque ele não é engessado na matemática 2 mais 3 é 5 e não tem jeito de ser 4 e não tem jeito de ser 6 mas o direito você coloca ele aí vem a beleza dele quem consegue interpretá-lo melhor convence o julgador mas infelizmente na Supran na área ambiental não está sendo muito assim porque as vezes a legislação está clara não dá margem a dupla interpretação mas para poder ter a arrecadação daquela multa fecham-se os olhos ao que prevê claramente a lei e aí aplica-se a penalidade aí contrata-se o advogado nisso já teve um consultor por trás o produtor já gastou com o consultor gasta com o advogado para poder fazer a defesa o advogado não obtém êxito depois vem a multa depois vem o ministério público é um inferno é como bem salientou o deputado Inás Franco o que está acontecendo é que as autoridades ambientais não estão percebendo mas estão matando a galinha de ovos de ouro que tem aqui hoje no Brasil que é o produtor rural não é novidade para ninguém que quem está carregando o Brasil nas costas é o produtor rural nós estamos cansados de ver que a balança comercial o diferencial dela é o produtor rural então nós temos hoje em Minas Gerais uma legislação ambiental extremamente sufocante nós estamos próximo de Goiás o Nair eu estou a 160 quilômetros de Brasília antes de chegar em Brasília eu passo pelo estado de Goiás eu estou a 66 quilômetros da divisa de Goiás onde há uma legislação que não é uma legislação feita para agressão ao meio ambiente mas uma agressão para proporcionar ao produtor que ele produza que ele mate a fome do povo brasileiro que ele ajude na arrecadação estadual do país na exportação então nós precisávamos precisávamos dar uma uma flexibilizada e parar com esse estigma de que o produtor rural é bandido há uma ideia equivocada de que produtor rural quer acabar com o meio ambiente isso não existe o produtor rural sabe que se ele não tiver água o pivô dele no dia da manhã não vai funcionar não ele não quer acabar com o meio ambiente então muitas vezes as pessoas aqui a 600 quilômetros de Unaí não enxergam o que está sendo feito lá no dia a dia então é isso senhor secretário e demais membros do SISEMA o que a gente pede é uma que seja visto com olhos melhores a nossa atividade da produção rural e essa questão vamos organizar para quem para aquele profissional que autuar lá pelo SISEMA que não seja o mesmo julgador ora ele seria ele seria um hipócrita seria um hipócrita se ele fosse lá no campo autuasse o produtor aí depois lá dentro da Supran ele mesmo julgando o caso ele voltar atrás ele não volta não ele não volta não 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 deputado 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 mostro para o senhor a pessoa o funcionário que autuou ele mesmo julgando o mesmo João João das Couve lá com o número dele não tem é a mesma pessoa ora gente não existe isso não cadê o duplo grau de jurisdição quem autua não pode não pode julgar lá na frente o recurso não nós como advogados estamos eu mostro para você eu vou eu vou mandar para você te prometo te prometo então o que eu peço senhor secretário é um cuidado maior nisso aí fiquei feliz em saber que vai rever as mudas espero que seja para baixo não falou se é para baixo ou se é para cima espero que seja para baixo quero agradecer a oportunidade senhor presidente obrigado nós que agradecemos senhor Ricardo vamos ouvir agora o senhor Norberto Antônio dos Sonhos dos Santos não está presente a senhora Carolina L Ferreira coordenadora do sistema de gestão ambiental boa tarde a todos da mesa plateia na verdade eu vou deixar uma sugestão eu trabalho também para uma empresa agrícola eu estou aqui representando o empreendedor Inácio Urban que não pôde estar presente aqui hoje concordo com a maioria dos produtores pessoal do Emater todos que comentaram aqui a gente realmente está sendo muito penalizado mas eu venho aqui para deixar uma sugestão que o secretário analise com muito carinho a possibilidade de um termo de cooperação técnica com a Suprance eu vejo que melhorou muito eu já trabalho há alguns anos é gritante a melhora que teve dentro dessa parte da gestão mas o processo ainda apresenta algumas fragilidades então não sei se existe essa possibilidade de um termo de cooperação técnica com a Suprance não acho que os estagiários sejam a melhor solução porque eles estão capacitando ainda tecnicamente pelo número de processos ou de outorgas que a gente tem licenciamentos pendentes a gente precisa já de profissional e estagiários para darem suporte então fica aqui essa sugestão da possibilidade de um termo de cooperação técnica sendo feito entre empresas produtor rural via sindicato rural via associação para aumentar o número de analistas ambientais e da agilidade principalmente nos processos tanto de licenciamento quanto outorgas bom? obrigada muito boa sugestão nós agradecemos as sugestões e as considerações da senhora Carolina Ferreira vamos passar por último a senhora Andréia Valadão consultora ambiental responsável técnico proprietária de raiz consultoria boa tarde a todos eu estou aqui falando em nome de raiz consultoria e representando alguns clientes no ramo de avicultura lá em Pará de Minas não é? o senhor Inácio o que a gente vem pedir para vocês não é facilidade na hora do licenciamento mas agilidade e flexibilidade eu vou dar dois exemplos bem rapidinho aqui nós estamos com uma linha de crédito junto ao Banco do Brasil aprovada desde setembro porém a gente ainda não conseguiu adquirir essa linha devido o não licenciamento e nem a assinatura de um TAC nós passamos por uma vistoria em outubro perante essa vistoria nós fomos autuados ainda não teve essa conclusão e uma dessas empresas nós fomos chamados agora no final de maio para poder assinar um TAC porém a gente ainda não teve esse processo concluído e nem do empreendimento que a gente tem essa linha de crédito aprovada em Pará de Minas agora recentemente nós passamos por mais duas vistorias em dois empreendimentos que eu represento para ser mais exato segunda-feira passada recebemos uma multa dessas duas propriedades por não ter o licenciamento e não ter a outorga essa multa nos foi aplicada pelos próprios analistas do órgão ambiental que foram ao empreendimento para fazer vistoria do processo de licenciamento e juntamente com esses autos de infração vieram as informações complementares e foi solicitado desde janeiro de 2017 tem mais de um ano a assinatura de TAC desses empreendimentos também então hoje a gente soma mais de um milhão de autos de infração esse um milhão agora somente nessa última semana como eu fui exata desde segunda-feira a gente ainda nem fez o recurso e já foi solicitado o TAC a gente teve a atuação por exemplo de um poço tubular que ele não consta no processo de licenciamento durante a fiscalização a vistoria foi informado para as pessoas para os analistas e mesmo assim a gente falou que estava providenciando o tamponamento desse poço e mesmo assim a gente teve a atuação então desse poço que a gente não está utilizando foi uma multa de quase 175 mil porque ela multiplica por 5 e isso ainda sendo no valor mínimo que poderia ser multado e as informações complementares que nos foi pedido apresentação de PTRF apresentação do CTF AIDA dos consultores que fizeram a elaboração do PCA do RCA do CTF do Cadastro Federal do Empreendimento coisas que poderiam ser solicitadas em condicionantes então essa é a parte que a gente solicita na parte de flexibilidade então assim tudo que foi solicitado para a gente ter um prazo de 60 dias para poder estar apresentando essas informações complementares elas poderiam estar vindo como condicionante e até mesmo no alto de fiscalização na vistoria no alto de vistoria desses quatro empreendimentos que eu citei aqui como exemplo não foi constatada a degradação ambiental então todos os quatro empreendimentos que foram fiscalizados eles possuem sistema de tratamento de esgoto sanitário a gestão de resíduos é feita adequadamente as composteiras isso consta nos laudos não foi evidenciado presença de chorume nem de moscas nem de urubu então assim são altos de infração um valor gigante ainda solicita que a gente apresente o cronograma de desativação que foi feito numa dessas propriedades ou seja já tem quase sete meses que a gente passou por essa fiscalização teoricamente a gente está com esse empreendimento desativado então é mesmo essa questão de flexibilidade e agilidade nos processos que a gente pede tá bom? Obrigada agradecemos as considerações de Andréia Valadão encerrada as manifestações do público eu vou passar a palavra aos deputados e agradecer de antemão a sensibilidade dos nossos pares por ter permitido que os nossos convidados a manifestação do público fosse primeiro até porque o objetivo e o foco principal é ouvir os convidados participarmos dos debates para que a gente possa esclarecer esse tema de relevância para os estados de Minas Gerais com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes cumprimentar o deputado Glaico cumprimentar o deputado Dilson Inácio Franco pela iniciativa também do retenimento todas as autoridades aqui presentes convidados vereador Júlio da Corneta lá do nosso Caxambor enfim todos aqui presentes secretário Germano eu tenho falado não é porque está na sua presença mas eu tenho falado da evolução da secretaria de meio ambiente realmente só não reconhece quem não participa e eu reconheço que tem tido grandes avanços e temos que reconhecer e cumprimentar inclusive toda a equipe sempre nos atendendo de forma bastante educada e atenciosa mas continuo com a mesma opinião a mesma opinião assim de forma primeiro alegre vendo que as coisas tem acontecido de forma melhor e aquilo que avança temos esperança não é Ricardo de avançar mais ainda inclusive depois da fala do Ricardo Luiz a gente vê não precisa falar muito aqui não o que vocês falaram a gente assina embaixo o Valtinho também da piscicultura da mesma forma mas nós vemos hoje um estado que está agonizando situação financeira caótica e o único segmento que está mantendo o estado firme vivo ainda é o campo é o agropecuário é da onde sai ainda e o pilar que está firme sem ruir está firme então nós temos que realmente tratar de forma muito parceira muito parceira e eu sempre fui daquele pensamento o seguinte o patrimônio maior que nós temos é o nosso solo é a nossa propriedade eu sou produtor eu sei disso quero estragá-lo eu não quero depredá-lo desvalorizá-lo então e muitas vezes o produtor ele tem dificuldade por falta de conhecimento às vezes e muitas vezes também por falta até do estado que é omisso e não cumpre e não dá aquela estrutura adequada para estar ali do lado assistência técnica por exemplo um técnico da Emater hoje é 800 pessoas para ele assistir enquanto a média seria 150 então a informação nem sempre chega à altura tem falhas no meio tem muitas mas vamos trabalhar ainda vamos continuar com aquela proposta de trabalhar de forma educativa a punição após a repetição após a pessoa deixar de qualquer jeito e achar que eu é o dono da verdade mas é fundamental que nós trabalhemos a questão educativa porque tirar dinheiro do campo hoje está difícil produtor de leite coitado está sofrido não é só de leite não praticamente todos os setores o campo vai bem a agropecuária vai bem mas o produtor nem sempre o produtor está endividado ele deve mais que uma safra e aí quando nós vemos por exemplo o déficit hídrico dos últimos três anos é muito grande sair fiscalizando aí o que vai achar de gente que furou água aí vai secar água de meio mundo aí vai punir o meio mundo então temos que dar um trabalho educativo para que nós possamos manter esse produtor vivo porque se ele morre a cidade morre junto temos muita preocupação os números das multas mostram claramente da evolução também eu acho que teve a evolução do profissionalismo de fazer muitas coisas acontecerem mas precisamos avançar eu ainda continuo vendo a questão da interpretação temos muito técnico aqui em cima preparado prepara-se e você chega até ele tem uma uma orientação perfeita bem feita fica animado você chega lá no campo na prática o pessoal tem uma outra interpretação e de forma punitiva então precisamos orientar melhor esses técnicos que estão na ponta que estão lá junto com o produtor e vemos ainda também vou dar um caso citar casos de mineração pequenas minerações que eu não mexo com minerações grandes só para os pequenos que correm atrás da gente onde vai lá tem uma série de exigências cumpre aquela exigência gasta 300 mil reais estou citando um caso pequeno ali na região de Arcos não consegue a exigência vai lá vaca a empresa dele e chega outro técnico e cita uma série de outras nuances havia coisas que ele tem que que ele tem que adequar sendo que já veio um que já passou o tempo então e aí para que a pessoa vem não tem carro não vou te buscar não você não posso vir no seu carro e atrasa e aí então isso ainda existe precisamos evoluir mais nessas questões e continuo lutando e sonhando que eu espero continuar deputado para o próximo mandato e eu espero que um dia nós possamos falar assim hoje nós temos em Minas Gerais um projeto moderno de reservação de água gente nós estamos para trás a água vem com chuva com força e vai embora para o mar e nós precisamos desta água é bom para o próprio córrego é bom para o leito do rio porque vai perenizar vamos pensar num projeto amplo nesse sentido tem a parte que agride tem mas ônus e bônus os bônus são muito maiores inclusive compensações se agrediu cinco hectares vamos preservar vinte trinta cinquenta como aconteceu aqui nós mudamos até uma lei do Piqui para trazer uma fábrica da Brama aqui para Sete de Agosto você lembra? tem que sacrificar um monte de Piqui mas ao mesmo tempo mudamos a lei aqui e aquela empresa e outras que querem que sacrificar o Piqui vai ter que plantar muitos e muitos mais Piquis mas a compensação econômica ambiental social é favorável então nós temos que ser eu acho que você tem sido sabe secretário um cara flexível assim aqui hoje foi provado isso mostrou que você está você está disposto a entender chamar o pessoal discutir avançar tem muita gente que está na prática no dia a dia sabe o pessoal da piscicultura gente você pega lá é tudo criminoso do jeito que está meu Deus pelo amor de Deus o pessoal são trabalhadores eles estão querendo preservar o rio e se eles estão lá no rio é porque tem peixe se tem peixe tem renda para eles mas vivem chega a ter projeto aqui ainda maior reprovamos o projeto não do governo para punir meu Deus ao contrário o piscicultor tem que ser tem que separar o joio do trigo tem o depredador mas qualquer segmento tem mas a maioria são pessoas do meio disparadas então precisamos avançar e agora te puxando porque isso eu falava no nosso governo passado sabe gente copasa piada de mau gosto era no passado ruim hoje é péssima é o maior agressor do estado de Minas Gerais precisamos ficar de olho na copasa ficar de olho não punir a copasa que gasta-se dinheiro de forma errada e está jogando esgoto para todo lado aí e cobrando caro cobrando água cara cobrando esgoto caro agredindo o meio ambiente então copasa não condiz com o que está com o que na realidade teria que ser que leva água de qualidade com preços compatíveis e tratamento de esgoto que muitas vezes é cobrado e não trata então copasa vice-secretário precisamos doa em quem doer mas a copasa hoje virou uma piada de mau gosto que nós não podemos aceitar mas voltam para encerrar cumprimentar tenho visto seriedade tenho visto vontade o Anderson da mesma forma vai lá atende a gente bem vai para a Brasília tenta ajudar estamos vendo muitas ações positivas e estamos juntos aí para criticar aquilo que nós achamos que não está certo mas também para reconhecer e estar junto para ajudar aquilo que é bom para o nosso estado muito obrigado agradecemos a palavra o conhecimento do nosso deputado Antônio Casarantes que é um dos deputados mais combativos e um dos baluartes na questão dos agricultores do meio ambiente do nosso estado com a palavra o deputado Gilson Melo boa tarde a todos parabéns Inácio pela iniciativa sou deputado de oposição estou nessa casa aqui há quase 30 anos eu vou começar aqui fazendo um elogio a você Germano porque o nosso calcanhar de Aquiles de governos anteriores sempre foi essa secretaria isso parecia um inferno brasileiro uma hora faltava fiscal faltava diária faltava carro para fazer fiscalização faltava tudo cheguei a colocar meu carro pagar diária para o fiscal e mesmo assim a coisa não acontecia eu vi que o processo de evolução foi bastante grande nós estamos aqui para discutir o projeto o decreto 447-383 que é composto de 146 artigos fora os parágrafos foi uma evolução extraordinária principalmente depois do advento do belo código florestal que Minas fez fazia necessário que também o meio ambiente acompanhasse a evolução ótimo estou vendo aqui um decreto bem não vou dizer sucinto mas muito evoluído bem adiantado porém eu noto algumas não falhas mas que podem ser melhoradas nesse projeto olha eu sou empresário em diversas áreas assim como o Inácio e eu sempre tive comigo que para a gente empurrar com a barriga a gente cria uma comissão de muita gente porque aí a gente empurra com a barriga leva até ter sinalização de todos é um Deus nos acuda o sistema Cisema é composto de 18 membros sendo 10 secretarias 7 subsecretarias polícia militar 18 o que eu vejo de falha nesse projeto nesse decreto é que as penalidades com contribuintes elas foram grandes elas evoluíram aqui foi sem dó e sem piedade a caneta desceu descendo o cacete mas no contribuinte eu não vi hora nenhuma nenhuma sanção e nem colocar prazo nas deliberações dos órgãos que compõem o Cisema daí a reclamação bastante atuante aqui de que entra com um pedido a autórgão não é dada vai lá e notifica o cara ora se não tem prazo mas como penalizar o contribuinte nós passamos por esse problema também aqui no ministério das comunicações todas as televisões de minas não tem permissão para trabalhar para funcionar nenhuma porque a tal de aná que é uma briga danada com o ministério de comunicação e eles não dão anuência para o funcionamento tretor relou chega notificação quem que é o culpado disso eu vejo que os empresários de um modo geral são bem intencionados e querem regularizar mas é necessário que estabeleça prazo também para que os seus recursos tenham andamento porque fica sem prazo e o cara precisando trabalhar como é que ele desativa todo um processo de irrigação porque não veio anuência que pode vir daqui 3, 4, 5 meses para ele colocar tudo em prática novamente ora quem trabalha como empresário não é assim ele tem produtividade tem um processo de continuidade para que ele possa ter algum resultado então eu vejo falha nisso os órgãos que compõem o SISEMA tem que ter prazo definido para que eles deem cabo dos processos que lhe cheguem as mãos esse é o primeiro ponto o segundo que eu vejo aqui a falha e o objeto até de requerimento nosso da mesa aqui é que elimine as penalidades até que tenha a solução dos recursos que foram implementados até nova até nova concessão porque está acontecendo como acontece do ministério do trabalho o mesmo que vai fiscalizar é o mesmo que analisa o recurso eu sou prova disso sou prova disso o mesmo vai ganhar é igual o DETRAN ganha nunca pode fazer no DETRAN o que vocês quiserem de recurso de multa que não tem quem ganhe são os mesmos que julgam aí não tem como até por coerência o cara tem que não aceitar os recursos então acho que tem que ser revisto essa situação que é muito grave e a terceira que nós já debatemos aqui e que não foi adiante se não criar um fundo específico dessas multas para o meio ambiente vocês não vão alugar nenhum porque o governo está rapando o tacho de tudo quanto é secretaria para pagar a folha de pagamento mas está limpando Copasa está limpando Sembigo está limpando Gasmig está limpando tudo e está empurrando com a barriga também porque nem as divisões de salário ele está cumprindo os prazos e não vai ser no meio ambiente que vai ser diferente quando o caixa é único as multas e autuações vão para o caixa único secretário de planejamento e de finanças vai lá e mete a mão dez minutos depois que entra bens ora precisamos regulamentar isso o meio ambiente isso aqui é mais ou menos igual a quando a gente fala de criança criança é o futuro do Brasil é o futuro do mundo precisamos educar precisamos isso precisamos daquilo está a mesma coisa meio ambiente é idêntico mas sem dinheiro o que que faz falam pra mim o que que se faz sem recurso financeiro nada literalmente nada e a prova disso é quando a gente vai discutir bolsa verde quando vai discutir vidro nós vamos longe pra discutir isso porque o dinheiro mal gasto ou se ele não é específico para aquela finalidade a gente não dá conta e por mais boa vontade que tem meu amigo germano que mais uma vez eu parabenizo pelo trabalho que ele fez de 2015 pra cá embora eu fazendo minhas contas ainda tem mais de mil processos ainda represados de 2015 pra cá você hoje está trabalhando no verde mais do que tem entrado mas tem uma demanda reprimida bastante grande falando nesse período do governo do PT do meu pra trás era muito pior mas era muito pior porque era um monte de gente pra não resolver nada um cabide de emprego desgraçado e depois teve um determinado momento que a secretaria ainda caiu no ridículo de terceirizar o serviço aí é que Deus nos acuda terceirizar serviço pra quem não é do ramo caneta meu filho é borracha na cabeça dos negros foi o que aconteceu terceirização de um serviço que deveria ser específico pra funcionar de carreira que conhece qualificado e não então olha parabéns pela evolução espero que você continue trabalhando no verde aí até pra pra acabar com a demanda reprimida que eu não sei se acaba porque muda governo muda tudo sei que você é um cara qualificado já também já vem de outras plagas bem formado é de carreira é de carreira muito bom isso mas é preciso que a gente modifique alguma coisa nesse decreto é preciso ele evoluiu muito eu sou muito cauteloso na questão de multas como foi dito aqui multas absurdas grandiosas e monstruosas eu sou cauteloso por quê porque tem gente empresário bem intencionado e tem empresário mal intencionado tem os caras que você dá prazo dá prazo dá prazo dá prazo e ele acha que isso daí é lava jato que não vai dar nada quando vem a borracha em cima e ele corre atrás do deputado me ajuda tira essa multa vê o que pode fazer e o que não pode fazer então eu sou muito cauteloso nisso por isso que tem que ter uma comissão de avaliação desses casos pra ver quem é bem intencionado e quem quer trabalhar corretamente e quem não quer nada com a dureza porque tem muitos também que não querem nada com a dureza só procuram aí as pessoas advogados e quem trabalha na área quando o caldo já entornou quando não tem mais jeito aí só Deus pra ajudar ora se queremos regulamentar o princípio de tudo é o da justiça é de critério então Germano um abraço a você e a toda sua equipe que tem se mostrado competente porque não aumentou o número de funcionários não se fez nenhum concurso ao longo desse tempo não sei se estão sendo bem remunerados hoje mas eram pessimamente remunerados então você os motivou de tal forma que a consciência funcional baixassem cada um de que eles têm que dar conta do recado e estão dando conta parabéns nós vamos aqui trabalhar fizemos alguns requerimentos que talvez não possam ser lidos hoje na próxima comissão mas vamos todas as indagações que foram feitas aqui nós fizemos um requerimento mas eu vejo que esses três fatores são os mais importantes para que esse decreto tenha um bom final porque olha gente boa temos como disse Antônio Carlos Zarante a zona rural o produtor rural é que está aguentando as pontas nesse Brasil falido nesse estado falido que não se faz nada para ajudar e nem incentivar o pequeno produtor é só penalidade todo dia encargos sociais os mais caros do Brasil desculpa e nós temos que fazer alguma coisa para ajudá-los então parabenizar a todos estamos aqui à disposição inclusive para apresentar alguns projetos de lei se vocês tiverem encaminhe para essa comissão vamos avaliá-los e transformá-los em projeto de lei para que as coisas não fiquem só na conversa fiada porque se depender só de sistema 18 componentes para esperar a solução e etc o governo esse governo só tem sete meses de vida graças a Deus e aí nós temos que fazer alguma coisa para melhorar o contexto geral parabéns agradeço as palavras do deputado Gilson e eu gostaria aproveitando um gancho que deixar claro aqui para os nossos convidados para o presente imprensa e os nossos acompanhantes da TV Assembleia que a lei essa 21.972 com essas novas regras do sistema do licenciamento dos procedimentos ambientais ela foi talvez das últimas da reforma administrativa se não falo em memória não é Germano ela veio para essa casa eu não era o presidente na época era o presidente foi o deputado Cárcio Soares inclusive o relator dessa matéria e graças a sensibilidade do nosso presidente da Assembleia o deputado Adalclévia Lopes juntamente com essa comissão foi discutida exaustivamente aprimorada e hoje nós temos aí essa lei que de fato como foi colocada aqui por vários convidados e pelos nossos deputados avançou-se muito nesse tema então isso é bom que os pessoal os nossos telespectadores saibam que foi uma lei criada a várias mãos com a participação dessa comissão juntamente com a quiescência da presidência dessa casa e que foi feito um grande trabalho pela comissão de meio ambiente pelo nosso ex-deputado o nosso ex-presidente da comissão de meio ambiente deputado Carlos Soares o qual foi o relator dessa matéria com a participação ativa dos membros dessa comissão passa a palavra ao deputado Inácio Franco autor desse requerimento para suas considerações finais Inicialmente eu gostaria de agradecer ao nosso secretário Germano Deputado Inácio só um minuto por questão regimental nós precisamos prorrogar essa audiência por uma meia hora para que a gente possa concluir os nossos trabalhos com a palavra o deputado Inácio Franco agradecer ao nosso secretário Germano a todos os membros da CISEMO primeiro por ter vindo aqui e mostrar o trabalho de cada órgão acho que aí é muito importante como o Enio falou da matéria acho que as coisas tem que ser conversadas tem que conversar tem que ver realmente o que faz um decreto o que atrapalha atrapalha quem o que está acontecendo acho que isso é o diálogo então secretário a gente vê o trabalho que está sendo feito na secretaria a intenção do Germano do secretário a gente vê que a intenção é sim é de trabalhar e acertar até na própria como estava falando a própria fiscalização é fazer inicialmente uma fiscalização educativa mostrar o erro onde que está o erro para depois voltar e aí sim se não consertou o erro aí sim aí vamos autuar mas primeiro mostrar porque o produtor rural tem muitos produtores rurais que às vezes erram mas sem perceber não conhece da legislação ele não conhece é falta de de instrução mesmo então eu acho que o caminho é esse aí é da condição para que as pessoas os produtores possam trabalhar com tranquilidade a gente vê que realmente o pessoal é secretário principalmente que na nossa região aqui de Paradeiras tem muita avicultor muito soedocultor e foi um avanço muito grande passar para a prefeitura de Paradeiras a parte de fiscalização de licenciamento é que o responsável um dos responsáveis está aqui presente é o Frederico a gente vê esse avanço e realmente está sendo feito um trabalho fantástico e com isso aí facilita a vida do produtor do avicultor do suenocultor isso não quer dizer que tem que facilitar as coisas como a gente tem acompanhado não está facilitando está fiscalizando está orientando eu acho que o caminho é isso aí mesmo então o que a gente tem que ver rever e a gente vê a vontade do nosso secretário em rever o problema dessas multas ambientais que realmente está afligindo o produtor a classe produtiva e finalizando mais uma vez agradecer o presidente da comissão o Glego que prontamente atendeu o nosso requerimento para a realização dessa audiência pública a gente vê que a importância que é esse diálogo está ouvindo as entidades ouvindo todo o setor produtivo os nossos deputados Dilson Romero então eu acho que o caminho é esse aí através do diálogo dos entendimentos muito obrigado e vamos continuar vamos lá eu gostaria de ressaltar aqui também que se nós temos hoje essa nova lei do SISEMA 21.972 e eu não poderia deixar de manifestar aproveitar o momento dar esse testemunho isso deve também a um fruto de um grande trabalho da consultoria técnica dessa casa que por sinal é bom que se diga uma das melhores do Brasil eu indago ainda se os senhores e os deputados desejam fazer e convidados alguma manifestação não havendo nós passamos ao encerramento dessa audiência cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura data e encerra os trabalhos e na próxima reunião nós vamos eu vou deixar para ler os requerimentos devido ao tardar da hora na próxima reunião e vamos aprová-los em seguida requerimentos esse fruto dessa audiência que com certeza vai também atender a vários anseios e a vários questionamentos vamos lê-los e aprová-los na próxima reunião encerrados nossos trabalhos obrigado a presença de todos e fiquem com Deus